É claro, façam seu registro biomédico no terminal. Queria convidar, nós ainda teremos aqui um cronograma da comissão a ser cumprido antes da visita formal com o Rodrigo e com o DR, mas eu queria aproveitar esse momento para já convidá-lo, o Rodrigo Tavares, nosso diretor-geral do DR, para fazer parte da mesa aqui conosco. A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência de convidados, debater com o diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DR Minas Gerais, as condições das rodovias estaduais, bem como os projetos futuros desta entidade. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicados no Diário do Legislativo, de 11 de maio de 2003, prestando informações relativas ao requerimento 724, 728, 740, 742, 755, 756, 764, 860, 1053 de 2023, publicados no Diário do Legislativo, de 18 de maio de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos de nº 832 e 857 de 2023, ofícios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Departamento de Edificações e Estradas e Rodagem de Minas Gerais, publicados no Diário do Legislativo, de 11 de maio de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos 730, 745, 749, 754 de 2023. Ofícios do Departamento de Edificações e Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, publicados no Diário do 10 de maio de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos ao requerimento de nº 735 de 2023, também publicado no Diário do 11 de maio de 2023, solicitando de lação de prazo para respostas aos requerimentos 725, 727, 743, 757, 762, 7831, 855 de 2023, publicados no Diário do Legislativo, de 11 de maio de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de nº 748 de 2023, publicado no Diário do Legislativo de 18 de maio de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de 1336 de 2023, e publicado no Diário do Legislativo de 26 de maio de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos de 1056, 1180, 1181, 1354 de 2023. Publicado no Diário do Legislativo, de 1º de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de 1054 e 55 de 2023, ofício do Ministério dos Transportes, publicado no Diário do Legislativo de 12 de maio de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de 744 de 2023, ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 5 de maio de 2023, prestando informações relativas ao requerimento nº 741, de 2023, ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte publicado no Diário do Legislativo, de 5 de maio de 2023, prestando informações relativas ao requerimento nº 763, de 2023, e ofícios da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão publicados no Diário do Legislativo, de 11 de maio de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos de número 860 e 1053, de 2023. E-mails enviados, pelo fale com as comissões, das senhoras Glenda Aparecida Martins e Delia Maria Ribeiro, alunas da Universidade Federal de Lavras, denunciando a má qualidade dos ônibus da linha Belo Horizonte-Lavras, operada pela empresa Gardênia. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 225, de 2023, no primeiro turno, e 3.994, de 2022, em turno único, do deputado Charles Santos. Projeto de Lei de Números 3.706, de 2022, em primeiro turno, e 291, de 2023, em turno único, do deputado Célio Indus Introssel. E essa presidência avoca a relatoria da visita à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, ocorrida em 29 de maio de 2023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.220, de 2026, em primeiro turno, dispõe sobre passe livre para ambulâncias de hospitais, clínicas e empresas médicas do Estado, autor, deputado Noraldino Júnior, relator, deputado Tiago Cota. Vamos baixar a indiligência, fazendo a leitura do requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte e Comunicação e Obras Públicas, deputado que subscreve, na condição de relator do Projeto de Lei nº 3.220, de 2016, de autoria do deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre passe livre para ambulâncias de hospitais, clínicas e empresas médicas do Estado. Requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Intento, seja a proposição baixada em diligência para a secretária de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, para que se manifeste sobre a viabilidade técnica e econômica dos dispositivos presentes na proposição, em caso de sua transformação em lei, e informe sobre os mecanismos e os beneficiários da gratuidade das praças de pedágio de rodovias sob gestão do Estado. Em votação, requerimento, os deputados com a prova permaneçam como se encontram aprovado. Projeto de Lei nº 3.722, em primeiro turno, obriga a criação de cancelas exclusivas para motocicletas em praças de pedágio no Estado. Baixo requerimento nesse momento, requerimento sendo tido para o Sr. Presidente da Comissão de Transporte e Comunicação e Obras Públicas, o deputado que subscreve requer, na condição de relator do projeto de lei nº 3.720, de 2022, de autoria do deputado Antônio Casarantes, que obriga a criação de cancelas exclusivas para motocicletas em praças de pedágio do Estado, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, para que se manifeste sobre a viabilidade técnica e econômica dos dispositivos presentes na proposição em caso de sua transformação em lei e informe se há algum tipo de prioridade de passagem ou gratuidade para motocicletas nas praças de pedágio de rodovia sob gestão do Estado ou algum outro mecanismo que aumente a segurança dos motociclistas. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado o requerimento. Aproveito para destacar a presença do meu querido amigo deputado Antônio Carlos Arantes, que nos engrandece aqui, nosso primeiro secretário da Casa, e que tem uma trajetória belíssima aqui em defesa do povo mineiro, e também do nosso querido amigo deputado Duarte Bechir, que também hoje, como membro da mesa diretora, tem feito um trabalho maravilhoso em defesa dos nossos mineiros e mineiras aqui na Assembleia de Minas Gerais. Destaco a presença do nosso querido amigo deputado Adriano Alvarenga, que tem como bandeira, como das suas bandeiras primordiais de mandato, a defesa também das nossas vias, das nossas linhas de acesso, das nossas estradas mineiras, e tem feito um belo trabalho aqui na Assembleia já nesse primeiro ano do seu mandato. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação de plenário, requerimento 1832 de 2023, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Folha Regional pelos 33 anos de fundação e pelos serviços prestados com muito brilhantismo e comprometimento ao levar informação de qualidade para populações dos municípios de Muzambim, Guaxupé, Monte Belo, Areada, Alterosa, Jacuí, Canaverde, Botelhos, Juruaia, Conceição da Aparecida, Nova Resende, de Bom Jesus da Penha, São Pedro da União, Arcemburgo, Guaranésia, Monte Santo, de Minas, Itamogi, São Sebastião do Paraíso, Divisa Nova, Serrânea, Bandeira do Sul, Passos, Alfenas e Poços de Calda. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1833, de 2023, em turno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Pedido de providências para a realização de análise técnica com vistas à elaboração do projeto de correção da Curva Santa Isabel, na rodovia MG 188, no município de Paracatu, local com grande fluxo de veículos e alto índice de acidentes. Autor, autora, deputada Marli Ribeiro. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 2006, de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao DENIT, pedido de providências para a construção de uma passarela de pedestres sob a rodovia da BR 381, na região do Distrito de Ravenna, no Distrito de Sabará, especificamente no chacreamento fateiro, onde, segundo relatos, já ocorreram atropelamentos como o de uma criança vindo a óbito. Autoria, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2007, de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao DENIT, pedido de providências para aumentar o quadro de horários dos coletivos que realizam o transporte público na região do Distrito de Ravenna, no município de Sabará, especificamente no chacreamento faveiro, uma vez que, segundo relatos, os horários atuais ainda são praticados na época da pandemia, ou seja, com intervalos de duas em duas horas. Autoria, Comissão de Defesa, Comissão dos Direitos da Mulher. Em votação, requerimentos, deputados com a própria, mas como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A presidência passa a apreciação dos requerimentos recebidos na última reunião de comissão. Para apreciar, eu faço só... Para apreciar, requerimento de comissão 2007-2023, a deputada que subscreve requer a vossa excelência os termos do artigo 100, para o quinto, combinado com o artigo 128 do regimento intenso, seja realizada a audiência pública conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte para debater as obras públicas efetuadas na BR-365 e na MG-462, devendo ser convidado representante da concessionária equipave sala de comissões, 17 de maio de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimentos, deputados com a própria, mesmo como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2.106-2026, 2023, deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento intenso, seja encaminhado ao DR, em Belo Horizonte, e à Secretaria de Estado de Infraestrutura, sem infra em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja refeita em caráter emergencial a operação tapa-buracos na MG-217, no trecho compreendido entre os municípios de Malacaxia e de Boa Nova, tendo em vista que a rodovia já se encontra em condições precárias mesmo após a recente operação, o que vem colocando em risco a vida e a segurança dos usuários dessa rodovia. Sala das Comissões, 22 de maio de 2023, deputado Charles Santos, em votação, requerimentos, deputados com a própria permanência como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2147 de 2023. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência do artigo 100, parágrafo 9 do concomitante com o artigo 233, parágrafo 12º do regimento intenso, seja encaminhado ao Secretário de Infraestrutura, pedido de informações a respeito da extinção das linhas de ônibus intermunicipais que ligavam o município de São Lourenço ao município de Cruzeiro, São Paulo. 23 de maio de 2023, deputado Adriano Alvarenga. Em votação, requerimentos, deputados com a prova e permanência como se encontra, aprovado. Requerimento 2.176 de 2023. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º alineado ao regimento intenso, seja encaminhado à concessionária Nascentes das Gerais, a B Concessões S.A. em Divinópolis, pedido de providência para que seja realizado estudo técnico com vistas à instituição de pagamentos através de PIX do cartão de crédito e débito. S.A. Comissões, 23 de maio de 2023, deputado Charles Santos. Em votação, requerimentos, deputados com a própria ministra como se encontra, aprovado o requerimento. Passo, nesse momento, a presidência para a deputada Maria Clara, para que ela possa presidir e fazer a leitura do requerimento de minha autoria. requerimento de comissão, número 2.583 de 2023, deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, em Belo Horizonte, pedido de providências para melhorias no transporte público metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte, conforme eu fiz que encaminhamos em anexo e que foi apresentada a essa comissão pelo Movimento Social. Mobiliza a região metropolitana. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao excelentíssimo deputado Tiago. Obrigado, deputada Maria Clara. pela condução dos trabalhos, pela parceria, pelo trabalho maravilhoso nessa casa. E, nesse momento, fazemos aqui o recebimento de alguns requerimentos. Requerimento de comissão 2.217 de 2023. Requerimento de comissão 2.231 de 2023. Requerimento de comissão 2.254 de 2023. Requerimento de comissão 2.338 de 2023. Requerimento de comissão 2.339 de 2023. Requerimento de comissão 2.387 de 2023. Requerimento de comissão 2.389 de 2023. Requerimento de comissão 2.391 de 2023. Requerimento de comissão 2.408 de 2023. Requerimento de comissão 2.409 de 2023. Requerimento de comissão 2.411 de 2023. Requerimento de comissão 2.419 de 2023. requerimento de comissão 2429 de 2023, requerimento de comissão 2430 de 2023, 2431 de 2023, 2520 de 2023, 2527 de 2023, 2552 de 2023, 2573 de 2023, 2580 de 2023. Antes de passarmos a terceira parte da primeira fase da ordem do dia, gostaria de destacar a presença do meu querido amigo deputado Leleco, que também se faz presente. Leleco, que é deputado de Ouro Preto e da região dos Inconfidentes, assim como eu, e que tem orgulho de representar nossa querida região dos Inconfidentes aqui na Assembleia de Minas. Deputado Adriano Alvarenga, eu já destaquei ele aqui em outra oportunidade, mas ela está a mim. A nossa assessoria falou, deputado Adriano Alvarenga, eu destaco mais uma vez a importância da presença do deputado Adriano Alvarenga, que é um colega, um companheiro, um deputado que faz um trabalho brilhante aqui na casa. Vou chamar todos eles. E que eu tenho certeza que, nesta audiência, nesta nova fase, aqui a terceira parte da primeira fase da ordem do dia, falará aqui com muita propriedade, porque sei que é uma causa que ele o tem já há bastante tempo na vida pública. Rodrigo, meu querido presidente, eu queria, antes de começarmos essa fase, também convidar todos os técnicos que estão com vossa excelência aqui, para poder fazer parte no nosso recinto, para estarem aqui compondo a mesa conosco, para esse debate que eu tenho certeza que será muito salutar. Convidamos aqui o Mário Crispim, assessor de comunicação, Raquel Rosas, assessora do diretor-geral, Davidson Canesso, diretor de manutenção, e nosso querido João Baeta, assessor do diretor-geral. João Baeta é patrimônio do DR, não é, Rodrigo? Patrimônio histórico. Fitinha pregada. Muito bom tê-los aqui conosco. E eu queria, antes de darmos sequência também, dizer da importância de sermos gratos pelas recepções que nós sempre tivemos no DR, sabe, Rodrigo? Eu estou nessa casa já há mais de 10 anos, e eu sempre fui muito bem recebido no DR. O DR sempre foi um órgão que tratou a política, os políticos, os mandatários, e a todos que ali se fizeram presentes de forma muito exemplar. E eu queria destacar a equipe técnica, todos os servidores do DR, por esse, não só carinho, mas, sobretudo, comprometimento com Minas Gerais. E eu tenho certeza que nós iremos, em conjunto, nesses próximos meses, trabalharmos para viabilizar recursos. Porque o que eu percebo no DR, ao longo das minhas idas e vindas a este importante órgão, é que há um corpo técnico comprometido, qualificado. Talvez poucos órgãos do Estado têm um corpo técnico tão qualificado. É bem verdade que, com o aumento das demandas, nós precisamos de aumentar esse corpo técnico. Eu não tenho a menor dúvida de que, quando a gente fala que nós precisamos de estrada, 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 meu querido Zé Linho, por além da estrada, nós também precisamos de equipe, de estrutura, e nós precisamos debater isso para que essa comissão seja uma parceira do DR, não somente para cobrarmos dias melhores para a nossa gente mineira, mas, sobretudo, para viabilizarmos, em conjunto, as ferramentas necessárias para que esses dias melhores possam chegar lá na ponta. Então, agradeço de forma muito especial e pública o acolhimento de sempre nas nossas agendas, seja oficiais ou não ao DR, ao longo do meu tempo aqui de mandato. E acho que não é diferente com todos os nossos colegas deputados aqui da casa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de debater com o diretor-geral do Departamento de Identificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DR, as condições das rodovias estaduais, bem como os projetos futuros. Eu aqui faço um preâmbulo muito, muito breve da audiência que tivemos no DR há alguns meses, com o Rodrigo, nosso diretor-geral, e onde eu disse a ele, olha, Rodrigo, eu estou passando quase que o tempo todinho da nossa comissão aprovou no requerimento de explicações, de prestação de contas, por conta de todo o nosso caos que as estradas de Minas Gerais têm vivido ao longo dos últimos anos. É bem verdade que muito foi feito, mas a gente sabe, e acho que isso é consenso, que há muito o que se fazer. Nós, naquela oportunidade, ainda falávamos que, talvez, nesse novo mandato do governador Zema, essa seria a pauta mais importante, termos um acesso de qualidade. Porque, se nós não tivermos um acesso de qualidade, meu querido Arantes, não adianta ter uma produção lá para o homem do campo, porque ele não vai conseguir dar vazão à sua produção por conta de uma qualidade de estradas inferior ou ruim. Não adianta nós querermos, meu querido Gustavo, ir lá tomar uma cervejinha em Ipanema, porque vai estar tudo esburacado para chegar até Ipanema, como tantas e tantas vezes eu sei que V. Exª esteve presente naquele município, e eu na região, e vivenciei a dificuldade das estradas até chegarmos nessas nossas regiões de Minas Gerais, seja também com a Maria Clara, na sua região onde o pai é prefeito e faz um brilhante trabalho no município, seja lá na nossa querida Ouro Preto, Mariana, com as carretas de mineração, que tem inviabilizado muito o nosso tráfico, o nosso direito de ir e vir. O nosso Antônio Pereira nem se fala. Esses dias eu fui ao Pereira e falei, poxa, está mais difícil sair do outro lado de Belo Horizonte e chegar no Pereira do que percorrer Belo Horizonte inteiro e chegar em Mariana. Então, nós estamos vivendo. Eu acho que mobilidade, Rodrigo, é também um assunto do século XXI. Eu acho que esse é um tema extremamente atual, importante, fundamental. E acho que pós-pandemia a mobilidade se tornou um tema que ainda vai ter que ser adequado com o novo 2021, porque tem o pré-pandemia e o pós-pandemia, onde nós temos que falar de serviço público, como que nós vamos trabalhar a condição de serviços públicos melhores para esse novo tempo que está se avizinhando. E eu acho que o papel do parlamentar é, sim, como o Adriano sempre fez tão bem, cobrar, mobilizar as bases, levantar as bandeiras, mas é também buscar esse consenso que sei que também faz parte da sua essência e da de todos nós, deputados, que é buscar também o consenso, ou buscar pelo menos o diálogo, para que a gente possa apontar os caminhos, porque só cobrar não vai solucionar os problemas. Eu acredito que todos os problemas que eu já levei até o conhecimento do DR, através de requerimentos, de ofícios, seja do nosso mandato, seja representando a Comissão de Transportes, de certa forma já eram problemas levantados internamente pelo próprio DR. Mas o que nós podemos fazer nesta audiência, e acho eu que aí seria um ponto que nos diferenciaria de outras gestões, é, sabemos os problemas, todos nós é que sabemos, mas vamos juntos construir um planejamento para que a gente possa ter uma organização quanto às soluções. Sabe por quê, meu querido Rodrigo, eu não quero passar aqui esse resto de ano só apontando requerimentos. Eu quero que a gente tenha um cronograma para os próximos anos, onde o que poderá ser feito com recursos próprios, aquilo que a gente sabe que é fundamental, mas que não terá previsão orçamentária, e onde nós vamos como opção buscar essas previsões orçamentárias, porque, meu querido amigo Arantes, a gente quando vota a aprovação aqui de uma privatização de uma empresa A ou B, ou quando a gente vota alguma coisa que busca trazer recursos para o Estado, é fundamental que nós tenhamos a consciência de que a gente pode, atrelado a isso, fazer recursos carimbados para a infraestrutura do nosso Estado e para o DR. Eu acho que esse é um debate que eu tenho falado, conversei muito com o secretário Pedro de Infraestrutura, dizendo a ele que, olha, nós queremos fazer um embate aqui na casa para além da comissão, mostrando que nós podemos sim aprovar algumas coisas daqui em diante, mas que sejam atreladas a uma atividade fim, até porque com isso nós conseguimos mostrar a alguns deputados que provavelmente poderão fazer uma pauta contrária a esta, que com esses recursos nós poderemos ter a condição de atender demandas de todos os grupos políticos desse parlamento. Porque o Estado está para servir não à base ou à oposição, está para servir à população, seja a demanda de quem for. Eu, pelo menos, creio nisso e não tenho dúvida que vossa excelência também crê que nós estamos num caminho certo, mas que nós temos que pregar cada vez mais a união. Portanto, eu passo a palavra para os nossos queridos coautores desse requerimento, desta audiência, e todos os nossos coautores aqui são membros efetivos da comissão, deputado Charles Santos, deputado Céline do Sintrossel, nossa vice-presidente, deputada Maria Clara Marra, deputado Gustavo Santana. Eu passo a palavra, pedindo licença aos deputados, para a nossa deputada que é brilhante aqui, a comissão, deputada Maria Clara Marra, para que ela comece os trabalhos. Pessoal, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aos nobres colegas. Gostaria de cumprimentar aqui todos que representam o Departamento de Estradas e Rodagens em nome do nosso querido diretor-geral, do Rodrigo Tavares, e agradeço a sua presença aqui conosco, a sua disposição, em acompanhar as demandas dessa comissão. Hoje, para nós, é motivo de muita alegria estar suscitando esse debate aqui, inclusive porque, na última visita técnica que nós fizemos na CEINFRA, foi abordado a infinidade de requerimentos que nós temos recebido aqui, e hoje a gente faz esse movimento justamente no sentido de mobilizar o Departamento de Estradas e Rodagens a fim de nos prestar esclarecimentos e para que a gente consiga, enquanto parlamentares, dar uma satisfação para as pessoas que tanto nos cobram. por todos os cantos de Minas Gerais. Acho que não é segredo para ninguém, Minas Gerais é o estado que tem a maior malha rodoviária do Brasil, são mais de 22 mil quilômetros, e, quando a gente olha em questão de município, esse número se multiplica por mais de 10 vezes. São mais de 220 mil quilômetros a cargo dos municípios, a cargo da manutenção dos prefeitos, e acredito que o DR tem também um protagonismo muito grande no sentido prestacional de assessorar essas vias. O estado de Minas Gerais, eu venho ali da região de patrocínio do Alto Paranaíba, cidade que é a maior produtora exportadora de café do país. Ali a gente também tem um protagonismo muito grande no que diz respeito à produção leiteira, Então, não tem como falar em desenvolvimento econômico regional sem abordar também o investimento correlato na infraestrutura, e isso, por óbvio, passa pela questão da nossa malha viária, pela questão do escoamento da nossa produção. Bom, acho que essa visita aqui de vocês à nossa comissão vai ser muito profícua. Nós temos vários assuntos aqui, não vou me delongar, porque o objetivo hoje aqui é mais escutar da sua parte, diretor. Quais são as principais posições que nós devemos assumir enquanto parlamentares no sentido de afunilar e de estreitar esses laços com o Departamento de Estradas e Rodagens? Tenho já feito diversas visitas ao Departamento de Estradas e Rodagens, da mesma forma também a CINFRA, levando a essas demandas todas da nossa região, mas eu acredito que nós possamos esboçar aqui, inclusive reiterando as palavras do nosso presidente, uma forma de mobilização, dos parlamentares, inclusive no sentido de buscar uma afetação orçamentária, para que a gente consiga efetivamente surtir resultados concretos. Não sei se eu correr no risco de falhar a memória aqui, na última visita que nós fizemos à CINFRA, foi pontuado que o investimento do Estado de Minas por quilômetro é da ordem de R$ 15 mil, enquanto em estados que são referência na malha rodoviária, como estados do Sul, esses investimentos passam aí para a casa dos R$ 80 mil. Então, acho que isso nos atenta também para a questão da mobilização dos parlamentares, das nossas emendas, da formação de um bloco de investimento em infraestrutura. Estou com uma série de requerimentos aqui, mas eu vou esperar o andar da reunião. São requerimentos que já foram apresentados aqui na própria comissão, que eu já levei a conhecimento do nosso diretor, inclusive do nosso secretário de infraestrutura. e agradeço e aproveito aqui a presença do nosso presidente da Comissão de Defesa do Contribuinte e dos Direitos do Consumidor, porque muitos desses diálogos passam também por invocar as concessionárias. As nossas concessionárias, que agora são as vencedoras dos editais, são aquelas que conseguiram licitar a fim de prover as melhorias na malha viária. E em diversos pontos de intervenção têm gerado grandes questionamentos, tanto pela qualidade da intervenção do asfalto, quanto pela morosidade do serviço, até no que diz respeito à distribuição das praças de pedágio. Enfim, são assuntos que a gente pretende exaurir. Já emenda as suas demandas, já. Já pode? O presidente já está me dando a carta branca para eu emendar minhas demandas, então... Bora. Vou pontuar aqui, de forma muito breve, quais são as nossas prioridades. Primeiramente, com um tom até pessoal, tendo em vista que, nos últimos dias, eu estive me deslocando ali pelo Alto Paranaíba, inclusive perdi um pneu na MG 187, gostaria aqui de solicitar que seja feita uma intervenção não paliativa, diretor, no sentido da operação de tapa-buracos, porque eu acredito que aquilo ali, como eu já ouvi muitas vezes, dos locais ali da região, seria uma intervenção costurando pano podre. A gente sabe, bem sabe ali, que a MG 187, que passa por Ibiá, que passa pelo município de Salitre, antes da... Pelo município não, pelo distrito de Salitre, antes de virar a MG 230 até o município da Serra do Salitre. Infelizmente, é uma rodovia que está em um progressivo sucateamento, precisa de um reperfilamento a asfalto completo. E, nesse sentido, eu gostaria de saber qual que é a intervenção, qual que é a programação para que seja feita a recuperação dessa via. da mesma forma, nós temos a MG 188, que vai de Paracatu, passa por Guarda Amor e indo ali para o Noroeste, mas que também chega até o município de patrocínio. É uma rodovia vital para o escoamento da nossa produção, não só de café, mas de todo mundo que está envolvido ali na produção de grãos. Ali a gente bem sabe que Guarda Amor capitaneia a produção de soja no Estado. Então, é uma rodovia vital para que a gente consiga... Quando a gente fala em termos de distribuição orçamentária, nada mais justo do que privilegiar e do que priorizar essas cidades que são tão significantes para arrecadação do Estado, nada mais justo do que solicitar que sejam realizados investimentos em caráter de retorno para esses municípios. Da mesma forma, nós temos... Aqui foi abordado no requerimento a BR 365, tem um trecho que foi estadualizado, o trecho de Uberlândia, até patrocínio, passando pela cidade, pelo município de Iraí, de Minas. Existe uma divergência muito grande no que diz respeito à distribuição das praças de pedágio. Estão previstos a duplicação de 26 quilômetros. Todo esse movimento da distribuição, inclusive das faixas que serão duplicadas, infelizmente, não foi realizado de forma transparente com as lideranças, com os prefeitos da região. Então, eles estão... A palavra seria angustiados pela falta de comunicação, mas eu acredito que essa audiência aqui vem no sentido de solucionar isso também, a fim de que a gente consiga receber, inclusive, a visita não só do Departamento de Estradas e Rodagens, mas também do secretário Pedro Bruno, também dos responsáveis pela concessionária Equipave, que, diga-se de passagem, é responsável também pela concessão da MG 462, que passa por perdizes e que tem sido alvo constante de retaliações por parte das autoridades e das lideranças locais, inclusive das pessoas que estão no seu direito mais básico, o direito de ir e vir, transitando ali, aqui muito se fala sobre escoamento da produção, mas a gente não pode esquecer que a rodovia é um ferramental para qualquer cidadão. Então, ali, o trecho da 462, que está sendo alvo da intervenção da Equipave, tem sido extremamente questionado pelo fato do asfalto a ser colocado ali, do micro-revestimento, não ter uma qualidade similar àquela que foi colocada no trecho da ponte de perdizes até o município. Então, quando a gente olha os municípios vizinhos, que são perdizes e patrocínio, e coloca, em termos de delimitação geográfica, essa ponte, a ponte que vai do município de Perdizes, até da ponte até o município de Perdizes, foi feita uma intervenção asfáltica para a recuperação do micro-revestimento, que não tem a mesma qualidade que vai até o município de patrocínio. Então, isso tem suscitado grandes questionamentos entre as pessoas que estão ali, frequentemente, fazendo uso dessa rodovia. Voltando no assunto da 365, existe também um questionamento muito grande no que diz respeito às pessoas das comunidades e dos distritos rurais ao entorno dessa rodovia, porque está sendo distribuída, as praças de pedágio estão sendo colocadas de forma concebida, nas palavras das pessoas da região, de forma arbitrária, o que prejudicaria, por conseguinte, as pessoas que estão nos distritos e nas comunidades rurais. gostaria de pedir atenção para esse ponto. Da mesma forma, quando a gente observa e passa a contemplar a região noroeste, nós temos estradas ali que são vitais para o desenvolvimento da região e, ainda assim, não tem sido alvo de intervenção. Nós temos estradas de terra e existe uma grande demanda ali para que haja o afastamento, o asfaltamento, sobretudo na MG 638, que vai da cidade de Uruana até o município de Riachinho, passando pelo distrito, pela comunidade de Sagarana. Nós temos também um movimento pelo recapeamento, pela recuperação das condições de trafegabilidade da LMG 730, no Pântano, via CPA. Nós temos também, da mesma forma, a mesma demanda... Vou colocar, vou colocar, vou colocar. As demandas de recapeamento e de recuperação das condições de trafegabilidade da LMG 738, de Douradinho, a Santa Rosa, da 747, de Burito ao Pântano, via Catitu, o distrito de Catitu. Já foi falado aqui sobre a 462, o município de patrocínio e perdizes, mas eu entro na vizinha, a 452, que vai de Tupaciguara a Araporã. A gente sabe que ali existe uma atuação bastante incisiva das nossas sucro-alcooleiras. Acho que, inclusive, é a ocasião de a gente abordar aqui as parcerias público-privada para a recuperação da malha asfáltica, não só havendo uma mobilização dos parlamentares, como também do setor privado, no sentido de recuperar a infraestrutura regional, sobretudo das nossas sucro-alcooleiras. 230 para... Acabou? Não, não acabou. Ainda não me esgotei. Temos aqui um pedido de providência para o recapiamento asfáltico também da rodovia Professor José Novaes, a 738, que liga o município de patrocínio ao distrito de Silvano. É uma rodovia que já sofreu intervenção, mas, infelizmente, ela tem sido relegada a segundo plano. E, como aqui eu coloquei, por ser uma comunidade rural, tem um trânsito muito intenso de carretas, o que acaba prejudicando o transporte, a mobilidade, inclusive dos estudantes, das crianças que vão para a cidade e que dependem da condição dessa rodovia. E, quanto mais morosa a resposta do Estado, maior o valor a ser investido no sentido de recuperar essa malha rodoviária. Por fim, eu gostaria de pedir aqui um olhar atento para o anel rodoviário, o projeto do anel rodoviário do município de Ibiá. É um anel que é salutar para o desenvolvimento da região. Ibiá está ali no Alto Paranaíba, localizado de uma forma muito estratégica. É também um município essencialmente agrário, um município que, assim como São Gotardo e as outras cidades vizinhas, dependem muito do investimento nessa malha rodoviária. Bom, agradeço. O espaço... Você esqueceu da 188. Não, eu falei da 188, Paracatu, Guarda Amor. Essa aí eu não esqueço, não. Rodrigo Tavares, vai ter que ter muito orçamento extra. Eu dei liberdade para levantar as demandas, achei que seria duas ou três demandas aqui. Na hora que eu olhei para o lado, eu... Mas aqui, pela minha vivência, o Gustavo vai fazer das palavras delas, as dele, e a coisa vai prosseguir sem tanta... É... Eu passo a palavra para o nosso querido amigo, membro efetivo e coautor desse requerimento, o deputado Celinho do Centrocel. Depois eu tenho que ler o pronunciamento do chá. O Zé Lima é mais cinco páginas. Bom, eu quero cumprimentar aqui a todos e todas as deputadas e deputadas presentes, cumprimentar o doutor Rodrigo, cumprimentar aqui a equipe do DR, que acompanha aqui, doutor Rodrigo, João Baeto, o Davidson e os demais aqui presentes. Acho que é uma reunião importante da Comissão de Transporte e Obras Públicas da Assembleia. Eu já estou aqui na Assembleia há quatro mandatos, e é a primeira vez que nós temos a oportunidade na Comissão de Transporte de receber o diretor do DR para poder dar uma resposta às solicitações que deputados vêm fazendo há muito tempo ao DR, à Secretaria de Infraestrutura. mas o debate é importante porque as condições de rodovia no Estado são muito precárias, e a gente sabe que precisamos de projetos, precisamos de ouvir do diretor do DR uma apresentação de um cronograma de pavimentação das rodovias, qual a resposta que nós teremos do Estado pelas solicitações que nós estamos recebendo em nossos mandatos. É bom, doutor Rodrigo, aqui lembrar que essas demandas que chegam ao nosso gabinete não é do deputado, não. Essa demanda é do povo mineiro. E estão aí pedindo a todo momento a solicitação de providência, de recuperação de rodovias, porque eles vêm colocando a vida dele em risco. A sociedade, os moradores, o povo, os trabalhadores estão colocando em risco suas vidas, acidente de trânsito muito grande. E a gente está aqui neste momento até mesmo para poder tratar desses assuntos e ver de que forma que o Departamento de Estrada e Rodagem de Minas, que tem uma equipe muito competente, tem o doutor Rodrigo à frente, como tem uma Secretaria de Infraestrutura, e eu acredito muito preocupada com essas condições que são extremamente adversas para a sociedade. Eu gostaria, no primeiro momento, doutor Rodrigo, é falar de uma rodovia que nós temos, eu sou deputado, já há quatro mandatos, e eu estou aqui falando um pouco pelas rodovias que estão no Vale do Aço, no colar metropolitano do Vale do Aço, ali próximo à região do Rio Doce. E eu quero dizer, novamente, que esses pedidos que eu vou aqui tratar novamente nessa comissão, hoje, nessa reunião, eles já foram apresentados requerimento ao DR há mais de um ano, e nós não recebemos resposta. Mas nós também, na última reunião que nós tivemos com o secretário de Infraestrutura, doutor Pedro Bruno, a gente teve a oportunidade de colocar para ele essas demandas, e ele até ficou de nos apresentar uma resposta, para que a gente possa dar à população, à sociedade, um retorno. Uma primeira rodovia que trago aqui, para que nós possamos ter um retorno do DR, é a MG 320, que liga o município de Marliéria e o município de Jaguaraçu, a BR 381. O perigo preocupa todas as autoridades do município e preocupa toda a população. As fortes chuvas que caíram no final do ano passado, esse ano, destruíram a MG 320. Criaram muita erosão. E eu gostaria até que a assessoria, eu deixei aqui umas fotos para apresentar a situação da MG 320, para que o doutor Rodrigo e sua equipe possam visualizar o risco que os motoristas, que os condutores de veículos, a quem tem acesso àqueles municípios que estão passando. Olha lá, tem a primeira foto, pode passar a segunda. Olha o estado da rodovia. Olha, pode passar a terceira. Olha lá. Pode ir continuando. Ali não tem a mínima condição de rodar ali naquela MG 320. Mas, olha lá. Já que cedeu de um lado, só tem uma pista. O risco de acidente aumenta intensivamente. Pode repetir? Olha lá a condição da MG 320. Essa MG liga dois municípios, a BR 381, a Marliéria e Jaguaraçu. Preocupado toda a população com a escoação, com a produção, com o escoamento da produção, para todos que estudam, para todos que precisam do transporte, para poder deslocar para um tratamento de saúde, para poder trabalhar. Essa é a situação da MG 320. E nós estamos, há muito tempo, pedindo ao DR, pedindo uma providência. E eu gostaria muito que o doutor Rodrigo, nessa reunião, pudesse nos apresentar um cronograma, né, de recuperação dessa rodovia, porque ela é tão importante para a região. E eu queria ali, doutor Rodrigo, acrescentar a minha preocupação, porque essas duas cidades, como vários municípios do nosso estado de Minas Gerais, entre os 853 municípios, têm suas festas anuais. E agora, no mês de julho, tem festa. E se desloca ali um mundo de pessoas para poder participar das atividades. E todas as autoridades preocupadas, porque mês de julho é época das festividades e a situação da rodovia não oferece condições. E se ficar dessa forma, nós vamos ter aí um anúncio de uma tragédia para todos que possam deslocar para aquela região. Então, neste momento, eu faço aqui o registro dessa questão, dessa rodovia. Na mesma linha, doutor Rodrigo, eu gostaria também de falar é sobre a AMG 900, que liga também o município de Antônio Dias à BR-381. É outra rodovia que não aceita mais nenhum tipo de remendo. Ela não aceita mais a operação tapa-buraco. O que se faz hoje é enxugar gelo. Tudo que se faz com pouco tempo é perdido. É dinheiro público desviado. E a população está reclamando há anos pela recuperação dessa AMG 900. Um município importante. A gente tem muitos registros junto à Secretaria de Infraestrutura, junto ao DR, pedindo também a recuperação dessa AMG 900. E aqui a gente novamente faz o apelo qual será a escala de prioridade do DR para resolver esse problema. Na última reunião que nós tivemos na CEINFRE, e aqui o nosso presidente da comissão estava presente, o nosso deputado Tiago Cota, eu percebi do bom planejamento que o nosso secretário de Infraestrutura está propondo. Ele disse que no mês de maio anunciou uma série de rodovias, anúncios de investimento para o mês de junho, novos anúncios, mas que serão feitos em julho novos investimentos. Dado a gravidade, nós estamos aqui reivindicando que nesses próximos anúncios de investimento a gente pode também ter um retorno por parte do DR. Outra rodovia, doutor Rodrigo, que foi me chegado ao meu conhecimento é a rodovia 758 que liga a 381 também, que liga o município de Belo Oriente a 381. Tem um trecho da rodovia, da BR, que houve um afundamento do asfalto. Com o afundamento do asfalto, esmagou o tubulão e a pista cedeu. A empresa que usa a rodovia, que é a Semibra, fez um desvio para que os veículos que atendem a Semig possam passar, mas nós precisamos definitivamente uma obra de recuperação desse trecho que está com afundamento e com risco, Baeta, muito grande, daquelas comunidades que estão próximas a esse afundamento dessa BR. se chover, vão ter todo o alagamento e vão ficar inundados, porque esmagou o tubulão, três tubulões que passam no trecho da AMG 758, que liga Belo Oriente a 381. Nós temos algumas fotos aqui, para que possa ser contextualizado as informações que nos chegam e da gravidade da situação que está hoje, essa rodovia que liga Belo Oriente até a BR 381. Outra situação muito importante, quase que terminando, eu posso também registrar aqui, o mesmo problema de afundamento, buraco, erosões, na LMG 759, que liga os municípios ali de Pingo d'água a Bom Jesus do Galho e Reves do Belém. risco muito grande, os prefeitos preocupados, risco de acidente e ainda sem retorno por parte do nosso departamento estadual de rodagem. Fendas, afundamentos, longo trecho que contam o município ligando essas cidades. Por isso, o nosso registro aqui também se faz presente para essa LMG 759. Da mesma forma, doutor Rodrigo, eu estive com o senhor lá do DR há pouco tempo e o senhor nos recebeu muito bem. Nós temos uma outra obra que está sendo aguardada para dar início de serviço, que é a Estrada Parque Bispo de Novécio. O recurso está liberado, o recurso foi garantido pela Renova, o recurso à empresa licitada e a última informação que nós tivemos do DR que estava sendo aguardado o período de chuva ser suspenso. E até hoje nós estamos aguardando esse momento. Precisávamos aqui, como nós estamos numa casa do povo, uma assembleia, isso aqui tudo vai ser registrado nos anais da assembleia e eu gostaria de mais uma vez ouvir por parte do diretor do DR qual será a data prevista da ordem de início da Estrada Parque Bispo de Novécio. E, por último, a gente também precisa saber com relação ao projeto que está sendo estudado com relação ao contorno da LMG 760 que liga a MG 760 que recentemente foi pavimentada e com a BR 3.1. Nós sabemos que tem um estudo sendo feito novo, traçado, por uma questão ambiental porque está dentro da zona de amortecimento do parque mas a gente gostaria de saber se o DR já tem um projeto do traçado quais são as iniciativas do DR para que a gente possa levar para a população. Então, eu quero dessa forma deixar registrados os nossos pedidos e que no momento que o diretor puder fazer uso da palavra ele poder nos dar uma resposta para a gente levar a nossa população. muito obrigado. Obrigado, deputado Selim. Passo nesse momento a palavra para o também coautor membro efetivo desta comissão nosso líder aqui na casa meu querido amigo deputado Gustavo Santana. boa tarde boa tarde a todas a todos cumprimento nosso presidente Acota grande companheiro aqui desta comissão e de Assembleia Legislativa Maria Clara Marra que teve que levantar rapidinho mas já está chegando nosso Celim Citrocel também nosso membro aqui desta comissão os deputados aqui presentes Adriano Alvarenga grande companheiro nosso primeiro secretário Antônio Carlos Arantes de forma muito especial esse grande diretor geral Rodrigo Tavares grande companheiro grande profissional em seu nome Rodrigo eu vou pedir licença a todos do TR em nome do nosso baeta tão conhecido pela minha família há muitos anos externo um abraço e um agradecimento não só desse parlamentar mas do povo de Mineiro a esse trabalho maravilhoso que o DR tem feito em nosso estado que nós sabemos também quantos anos antes deste governo que não teve plano nenhum para manutenção e recuperação do DR nós passamos aí quatro anos e cinco meses pagando dívidas atrasadas esse aqui não é o momento de fala de hoje mas a gente tem que relembrar que não vão ter problema no estado inteiro mas por que que não vão ter? porque o governo teve que primeiro pagar contas dos atrasados desfalque em prefeituras com isso colocar salário dos funcionários públicos em dia para depois pensar em investimento que nós mineiros merecemos e vamos estar nessa comissão cobrando sempre vamos estar mas é bom lembrar também um pouquinho para ver que o trabalho está sendo feito depois eu vou até chegar numa parte de agradecimento mas é só lembrar ao nosso diretor geral sobre o asfaltamento lá de Alvinópolis a Catas Altas esteve comigo presente junto na época que eu quero deixar registrar também um trabalho maravilhoso no período que serviu ao nosso DR que é o Robson Santana esteve comigo andando no trecho na época o doutor Rodrigo era adjunto dele lá coordenador o diretor sei lá o que que era assessor do diretor geral nós percorremos o trecho esse trecho foi comunicado em outubro de 2022 que já foi apto para licitação do projeto que uma obra dessa tem que ter o projeto para fazer uma andança dessa o asfaltamento da 308 que liga Turmalina e Itacabira que vai melhorar muito o turismo o transporte de quartos daquela região o asfaltamento da MG 214 que é a ligação do Aldo Jequitinhon e Amucuri que liga as três principais cidades da região que é Capelinha Itamarandiba Diamantina mas agradecer também Rodrigo que nós sabemos vamos debater queremos saber o Conor Gama sim mas agradecer agradecer que ao nosso governador Romeu Zema por estar dando essas condições do DR trabalhar deixar registrado aqui também que nos deixou mas deixou um legado aqui que é Fernando Passar ao Fernando Marcato agradecer a Carol que fica lá junto com ele tenho certeza que o Pedro vai fazer a continuidade de um trabalho sério que estava lá por estar sentado onde o governo que é um governo diferente o governo que faz ele é competente eu tenho certeza que vai dar continuidade àquele trabalho mas agradecer como foi falado aqui Ipanema Maniuaçu ano passado estivemos lá e entregamos a recuperação inteira do trecho não foi tapa o buraco agradecer da minha região lá o trocamento da 116 as MG 409 105 que já é uma realidade abandonada por vários anos de uma região rica de gente mas a região que carece um olhar diferente do governo que é o nosso vale do Mucuri nosso vale do Jequichonha agradecer a rodovia do Boi que passa o trecho urbano de Itxoflotone essa rodovia que vai sair até Nanu que depois ainda vai ter Nanu que é a montanha e tem várias coisas com certeza que da minha região que eu represento que é o Mucuri Jequichonha o Noroeste o Norte o Estado inteiro mas principalmente essas duas regiões foi o governo mais presente levando o número de obras isso aqui todos da comissão do Rodrigo eu tenho certeza que vai falar o tanto de investimento que foi para o nosso Mucuri Jequichonha que sem investimento a gente não faz o desenvolvimento do nosso Estado e deixo aqui este deputado como soldado do UTR para poder junto com vocês cobrar do governo cobrar dos nossos pares para que podamos somar forças para fazer com que o UDR desenvolva que o UDR faça mais desenvolvimento para o nosso Estado que eu tenho certeza que com a soma e o esforço de todos os pares aqui nós vamos fazer com que o Estado continue desenvolvendo dando segurança transporte e faça com que o povo mineiro seja mais feliz conte sempre comigo muito obrigado assumindo a presidência em virtude da breve ausência do deputado Tiago Cota eu vou proceder a leitura diretor Rodrigo das palavras do deputado Charles Santos que esteve conosco é coautor do requerimento e deixou aqui uma carta para que fosse lida endereçada ao departamento de estradas e rodagens boa tarde senhoras e senhores deputados senhor diretor Rodrigo em nome do deputado Charles Santos cumprimento cordialmente todos momento em que ele aproveita para manifestar protestos de elevada estima e consideração gostaria de questionar ao UDR sobre o município de São Brás do Sul a Suí município que o deputado Charles Santos é majoritário para contextualizar a todos vou descrever um breve histórico em 10 de fevereiro de 2022 apresentei meu primeiro requerimento requerimento número 11.322 de 2022 que originou em plenário o requerimento 10.400 de 2022 após números ofícios com pedido de providências com vistas a solucionar com urgência problemas da MG 383 próximo ao quilômetro 4 em São Brás do Sua Suí em virtude do surgimento de grande fissura e rachaduras no local e de deslocamentos de terra e de pedras com perigo iminente de desmoronamento nesse trecho o que coloca em risco a vida daqueles que transitam pelo local e pode levar ao bloqueio da referida via de acesso ao município em resposta o DR informou que houve um deslizamento de terra e pedras na via de acesso leste da rodovia MGC 383 próximo ao quilômetro 4 que foram retiradas e a via desobstruída há uma possibilidade iminente de novo deslizamento os levantamentos técnicos para execução dos serviços necessários já estão em andamento ocorre que a prefeitura não confirmou a desobstrução da referida via o que me levou a requerer novo pedido de informações em 12 de maio de 2022 no requerimento 12.272 de 2022 sobre as ações do órgão visando a recuperação para pleno uso da pista da rodovia MG383 no quilômetro 4 em São Brás do Suaçuí com o cronograma das ações a serem realizadas com esse objetivo salientando-se que em pedido de providências anterior o DR informou que faria a recuperação da pista no referido local o que até o presente momento conforme informações de moradores não foi realizado prejudicando o turismo e o comércio local este requerimento no entanto não obteve resposta não obstante apresentei em 23 de novembro de 2022 novo requerimento requerimento 12.972 com pedido de informações sobre a visita da equipe de topografia na MG383 iniciada no dia 20 de junho e finalizada no dia 24 de junho de 2022 no trecho do município de São Brás do Suaçuí notadamente na entrada do município com o objetivo de ter resposta sobre o parecer conclusivo da visita e sobre o cronograma de execução da obra para viabilizar o acesso ao município por esse trecho rodoviário que é tão importante para os moradores de São Brás do Suaçuí este requerimento também não obteve resposta por fim apresentei em 14 de fevereiro de 2023 o PL 255 de 2023 que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo adual ao município de São Brás do Suaçuí a destinação instalação de via urbana pois diante da construção e pleno uso do anel rodoviário do entorno de São Brás do Suaçuí a LMG 501 e atento aos desejos dos cidadãos entendendo serem necessárias as intervenções na via que corta a localidade o prefeito requer a desafetação assumindo a responsabilidade por manter as boas condições do acesso a sua sede e terá a sua manutenção e operação custeadas pelo executivo municipal garantindo a manutenção e eventuais reparos necessários para o tráfego no local este PL foi baixado em diligência em 4 de abril de 2023 ofício 270 de 2023 solicitando ao executivo informar a esta casa a situação efetiva do trecho de rodovia objeto da mencionada proposição e se há algum óbvio a transferência de domínio pretendida diligência que também não foi respondida até a presente data nesse sentido o deputado Charles Santos questiona se é de interesse do executivo desafetar o referido trecho para que a prefeitura possa assumir a manutenção da via quais são os obstáculos enfrentados pelo executivo para a solução deste impasse há algo que o deputado Charles Santos possa fazer para ajudar na solução desta demanda ao inteiro dispor para quaisquer observações e informações que se fizerem necessárias aproveito a oportunidade para externar os protestos de elevada estima e consideração e agradeço ao deputado Branclara por fazer tais considerações em nome do deputado Charles Santos devolvo a presidência ao deputado Tiago Cota eu estive ausente por alguns minutos Maria Clara você voltou com a palavra para pedir mais o segundo tempo foi isso? não foi para ler o pronunciamento aqui do Charles porque senão nem saia daqui mais porque se ela pedir mais acabou o orçamento é do Estado deputado Charles Santos para justificar ele é membro efetivo dessa comissão não pôde estar aqui presente hoje e também ele é coautor deste requerimento eu passo a palavra neste momento para o nosso querido amigo Antônio Carlos Arantes para que faça uso das suas palavras e encerram após o Antônio Carlos Arantes nesse momento da audiência com a presença e a palavra do querido deputado meu amigo Adriano Alvarenga muito obrigado deputado Thiago cumprimentar todos os deputados nossa deputada Maria Clara Marra e dizer da felicidade que vocês assim da iniciativa de trazer aqui o nosso diretor UDR Rodrigo com toda a sua equipe Rodrigo tem nos surpreendido de forma muito positiva pelo fato de aqui que eu sempre preguei e ele tem praticado também que é ouvir mais que acerta mais né Rodrigo o Rodrigo sabe ouvir tem essa paciência de ouvir tem humildade simplicidade e tem feito com que até os próprios deputados respeitassem tanto como a gente percebe aqui mas o Rodrigo eu vou fazer aqui algumas manifestações Rodrigo apesar que nós temos conversado pessoalmente mas gostaria que você pudesse depois manifestar a respeito da nossa estrada Pimenta Guapé que é um sonho de muitos anos tive a semana passada com o ex-prefeito Ailton Sapinho com o vereador Geraldinho também estava presente conosco o vereador Breno e vários parceiros da cidade e vendo lá o tamanho do problema que é aquela aquela estrada né uma estrada que são mais de 30 quilômetros mais de 20 já estão prontas uma parte da planagem já pronta duas pontes iniciadas uma falta aterro e a outra também mas uma delas a água subiu tanto que é impossível fazer qualquer tipo de ação lá esperamos que a água não abaixe porque nós precisamos do lago cheio mas precisamos da ponte também então temos conversado conversado com a secretária Luísa Barreto que propôs colocá-la como prioridade inclusive num trabalho seu e no DR tem que reconhecer da sua equipe que tem trabalhado muito Tadeu da cidade de Formiga também na regional enfim todo mundo puxando para frente temos muita expectativa desta estrada para ir esse ano em função das negociações das discussões e do próprio governador Romeu Zemo que nós já falamos várias vezes sobre isso e ele vê também muito importante porque essa estrada realmente não é uma estrada só para ligar Guapé a Pimenta se fosse para ligar só Pimenta a Guapé já valia a pena porque é uma região muito importante mas ela liga regiões do Estado e do Brasil principalmente na região oeste centro claro região que vem do norte de Minas passando por ali poderia chegar ao sul de Minas e desafogando inclusive o trânsito da região da MG 050 com muitos caminhões de calcário fertilizante cimento é uma estrada importantíssima e a outra também Rodrigo já é mais até para agradecer agradecer aí o trabalho constante que foi feito da ponte ali na Goa da Prata o pessoal reclamava o DER deixa uma ponte tão importante que não ia ser parada e a gente sabe que não foi o DER foi a questão de burocracia foi o excesso de burocracia que fez com que vocês não pudessem executar de forma emergencial mas a ponte agora está indo bem e se Deus quiser vai dar certo a passagem em Monte Santo de Minas também foi uma luta de muito tempo também graças a Deus também se verbalizou em função também do empenho que vocês têm tido lá para resolver aqui por um sério de enchentes em Monte Santo e agora o Baeta começou a obra lá graças a Deus então se Deus quiser logo algo vai estar pronto essa passagem também a chegada em Paraíso estava mostrando aqui passagens de várias estradas eu acredito que todas elas é muito importante muito importante não tem nem dúvida mas não deve chegar nem perto daquela de Paraíso a Monte Santo de Minas 491 é uma estrada que liga o estado de São Paulo ali tem uma pista só já há um tempo e sabe que não foi culpa do IDR não foi excesso de chuva não tinha como fazer nada a empresa está lá fazendo agora executando e muito bem feito por sinal o serviço está sendo feito e vai agradecer também o Achupé Rodrigo tem um projeto simples simples que é um como é que fala um radar para colocar dentro da cidade porque o que já morreu de gente já teve de acidente principalmente de motoqueiro o DR já foi lá já me avisou parece que o projeto já está aprovado nós precisamos de urgência nisso porque uma vida a mais que salvar não tem dia que pague mas há poucos dias foi um pai de família que faleceu lá entregando lanches na noite vem um carro e passa em cima porque é um lugar realmente de trânsito rápido mas a preferência é de quem está entrando vindo de doar a parte baixa da cidade não é de quem está na parte de cima e não tem outro jeito de ser também não e aí vem os acidentes porque a pessoa que está no volante muitas vezes eu olho para os lados para ver se vem um carro se vem um caminhão se vem um... ele esquece que existe moto e bicicleta e aí a hora que ele entra vem a moto e bate é triste precisamos resolver isso rápido também o outro gargalo forte o Arcos havia a pessoa das cimenteiras do Corumbá havia naquela região lá também o outro sei que tem trabalhado muito queria saber como é que está também o andamento depois da reunião que teve inclusive da empresa para participar gostaríamos de saber e agora recente você recebeu também lá no seu gabinete Rodrigo e com a sua equipe o pessoal da cidade de Machado empresários de Machado de Cordeslândia vereadores e também lideranças de Paraguaçu aquela ponte que liga Machado a Cordeslândia ela é muito importante ali para você um caminhão não passa mais só passa carro pequeno e se passar o risco de um acidente grave é muito grande então a ponte nova é a saída e sabendo se já fizeram até o projeto a gente queria saber os esclarecimentos porque o equipe para nós é muito nobre muito cara aquela estrada é muito importante porque a minha é uma região muito produtiva o atalho é muito grande com quem está em Machado em direção ao Mons. Sr. Paulo o Cordeslândia região de Campanha cidade de Campanha e tem que dar uma volta muito grande para chegar lá aos caminhões então gostaríamos muito estamos aqui para ajudar que buscassem uma solução para esse ano ainda se possível se Deus quiser para resolver Campo do Meio Rodrigo eu tinha encaminhado um ofício para lá também há pouco tempo o caso de Campo do Meio deve ser mais ou menos quase que o estado quase que inteiro porque a gente sabe o mato cresce ainda mais que chove e ali a estrada tem o mato está entrando na estrada já teve alguns acidentes só nesses seis meses mas eu acredito que deve ter uns três ou quatro mais grave mais grave o caso até de falecimento de morte falta da roçada Campo do Meio Campo Gerais é um trecho pequeno mas tem muitos outros lugares como tem em Arceburgo para todos os lugares a gente vê que está em muitos lugares roçando-me ao mesmo tempo tem muitos lugares que precisamos também o deputado Duarte Bechir não pôde ficar aqui te cumprimentou mandou manifestar aqui também a satisfação da parceria com o DR com o Estado mas também que tem alguns poeitos que serão encaminhados e para finalizar então é isso sabe deputado se eu for entrar em detalhes de cada estrada a gente sabemos que são mais de 25 mil quilômetros de rodovia a maioria com muitos problemas mas também temos que reconhecer o esforço a competência a seriedade que você tem dirigido com toda a sua equipe a CEIFRA como parceira agora o Alpê do Brun tivemos lá gostamos muito das conversas que tivemos e também do nosso governador Romeu Zema que tem priorizado bastante tem outros projetos como chegando na cidade de Cássia onde tem hoje um santuário muito grande foi discutido com o governador de fazer uma alça viária precisamos estar atentos a ela também já ter um projeto protocolado no DR a própria estrada que liga a cidade de Itaú de Minas até a divisa de São Paulo a rodovia MG444 que também precisamos de investimentos grandes nessa rodovia problemas de balança sabemos que os problemas de balança tem muito a ver com o IPEM mas o pessoal quer saber do DR porque o que está acontecendo ali aqueles pesos absurdos erros gravíssimos de pesagem mas já acionamos até o IPEM para isso e esperamos que o DR cobre para que o IPEM vá fiscalizar essas balanças que é o caso da cidade de Córrego Fundo a cidade de Arcos Pratapos são balanças que o caminhão passa lá já com nota fiscal tudo direitinho de 30 toneladas dá 32 como dá 32 o cara não vai dar 2 toneladas de graça o cimento não vai ou seja a balança não tem pesado de forma direita certo não precisamos ter muito cuidado e precisamos de uma cobrança maior nessas empresas mas é isso cumprimentar o meu trabalho que tem desenvolvido no DR muito obrigado obrigado querido amigo deputado Arantes pelas palavras antes de passar para o nosso querido deputado Adriano Alvarenga eu vou falar muito breve tá Rodrigo passar algumas situações que nós já discutimos que já foram fruto de audiências nossas no DR e que eu sei que algumas já tem um andamento outras já tem prazo para início e algumas outras nós vamos lutar para conseguir a viabilidade econômica mas aproveitar essa comissão para dar luz a elas e portanto fazendo isso nesse momento após a fala do Adriano a gente já também libera para suas considerações e para que você possa também contextualizar um pouco do planejamento do DR para esses próximos meses e os próximos anos Rodrigo catasaltas catasaltas ao distrito de Fonseca eu começo por esse trecho que eu sei que é o dodói do Gustavo Santana mas é o dodói meu também então eu tenho certeza que neste momento você atendendo a este pleito do meu querido amigo Gustavo Santana está atendendo também ao nosso pleito está atendendo ao pleito de toda a região e nós vamos lá juntos poder levar uma boa nova para a nossa região de Alvinópolis terra do meu querido amigo Zé Santana pai do nosso líder Gustavo Santana Abreus Alto Rio Doce a Dores do Turvo você já conhece aquele trecho é o trecho que liga o distrito de Abreus ao distrito de Dores do Turvo nós já tivemos junto na CINFRA já tivemos com o secretário Igor Eto já propusemos o governo que se mandasse o recurso para o poder municipal para que o poder municipal pudesse efetuar a obra e a gente viu na audiência semana retrasada na CINFRA que é possível fazer isso em alguns casos o importante é que a gente possa resolver porque é um distrito que tem uma produção muito, muito forte em Alto Rio Doce sobretudo de cana mas também de leite na questão pecuária e eles precisam muito porque eles não têm outra forma de locomover e isso tem atrasado o progresso da nossa região lá em especial de Abreus e de Alto Rio Doce é um pleito do nosso prefeito Vitor é um pleito de toda a população de Abreus também presidente Bernal Zapiranga nós sabemos que nós já estamos trabalhando o trecho da região nós vamos estar lá nos próximos dias dando ordem de início e presidente Bernal Zapiranga é muito próximo ali de Porto Firme e é um trecho que já foi debatido inúmeras vezes no DR nós já trabalhamos uma questão de uma pequena interferência prioritária lá porque o tráfego estava impossível de ir e vir mas nós precisamos dar um jeito trabalharmos de forma definitiva esse projeto que é muito importante para a nossa gente de presidente Bernal é uma demanda em especial do nosso prefeito Livinho de presidente Bernal que é a questão da recuperação da rodovia MG0555 presidente Bernal da Porto Firme aproveitando também esse ensejo que a gente o nosso pleito e a nossa busca é a realização do asfalto da MG124 já foi discutido no DR também em tantas outras oportunidades e eu acredito que nós vamos poder levar a boa nova lá também para a nossa gente de presidente Bernal e de Porto Firme Guaraceaba Porto Firme nós iremos lá se Deus quiser nos próximos dias fazer a ordem de início desse importante trecho que é o asfaltamento da rodovia MG445 trecho de 20 km de distensão de estrada de terra sem sombra de dúvida isso trará muitos benefícios tanto para a região de Ponte Nova quanto para a região de Viçosa Ubá e também de Lafayette ligando esses dois importantes municípios aqui eu quero destacar esse pleito vem lá de trás na gestão do prefeito Gustavo em Guaraceaba onde ele e o pai dele nosso querido saudoso seu Lico não é Adriano em 2016 já fizemos o primeiro ofício requisitando o asfaltamento desse trecho depois disso nós tivemos uma mobilização de Porto Firme do prefeito Renato de toda a sua administração uma administração que já tem trabalhado em prol de Porto Firme há mais de 20 anos trago progresso trazendo benefícios para a região uma cidade que é administrada por um gestor realmente diferenciado em toda Minas Gerais que é o nosso prefeito Renato comparar que a Goiabeiras também nós temos essa demanda que já foi entregue ao governo do estado essa demanda foi entregue ao governador numa ida dele a Mantena que é a recuperação da rodovia LMG 774 rodovia deputado Zé Laviola Laviola Zaldoso deputado Zé Laviola Mantena e Itabirinha pavimentação de 52 quilômetros da rodovia MG 311 passando pelos distritos de Limeira e Ariranha esse trecho foi um compromisso feito pelo governador ainda em 2021 salvo engano numa agenda dele pessoal e Mantena e foi um movimento de toda a região liderado capitaneado pelo nosso querido prefeito João Rufino prefeito de Mantena eu tenho 311 rodovia MG 311 e foi um movimento liderado pelo prefeito João Rufino e que teve ali o apoio logicamente havendo condições financeiras do governador Zema que deu atenção a essa demanda naquele exato momento dizendo da importância da gente trabalharmos a recuperação do Estado no que se diz respeito a garantia da segurança do salário pago em dia botarmos o Estado as contas em dia e a casa arrumarmos a casa para podermos trabalharmos os investimentos e eu acho que chegou o momento dessa força tarefa voltada para os investimentos na nossa Minas Gerais o anel rodoviário de Ponte Nova que tenho certeza que o deputado Adriano irá aprofundar nessa pauta mas é uma pauta nossa já de muitos anos e eu aqui quando digo nossa digo com muita tranquilidade porque sei que é uma pauta do deputado Adriano já quando o deputado Adriano ainda era prefeito de Rio Casca presidente de associação AMAP presidente de consórcio e defendendo esta pauta que é de todos nós que temos um carinho pela região que temos um carinho por Ponte Nova mas que mais do que isso temos uma obrigação também quanto mandatários de servir aquela nossa região sobretudo trazendo a condição de gerar emprego renda e oportunidade nós sabemos que quando nós temos obras de infraestrutura como essas nós estamos atendendo o setor produtivo nós estamos levando a condição de emprego de renda nós estamos trazendo evolução e progresso para a nossa região a nossa região Adriano que é uma região que se nós pegarmos os índices quase que todos os índices da nossa região hoje estão atrás dos índices da região do Norte do Vale de Quichonha e do Nordeste Mineiro digo isso porque há 20 anos atrás essas eram as regiões que estavam lá atrás em qualquer índice de desenvolvimento humano social ou econômico e hoje essa realidade mudou eu vejo muita gente falando não que o Norte eu concordo que o Norte precisa de muito avanço lógico que o Norte precisa de muito avanço e os vales mas nós temos que ter um olhar muito forte para a nossa zona da mata para a nossa região do Rio Doce porque a nossa região também tem sofrido muito com a falta de investimento nos últimos anos eu estou aqui há uma década e eu tenho presenciado isso a cada ano e acho que com a vossa presença aqui ao nosso lado nós poderemos juntos somar forças para mudarmos essa realidade e também por fim queria destacar uma cobrança do meu querido amigo vereador Vander Leitor que é amigo do nosso diretor Rodrigo mas que é um amigo que cobra bastante tá Rodrigo eu não sei se ele tem te cobrado aí por WhatsApp mas a mim ele cobra quase que todos os dias a presença dele no café da manhã lá em casa é quase que diária e quando ele soube da nossa audiência aqui hoje ele já me mandou cedo ó você não volta no Pereira se não tiver notícias frescas aí e positivas para nós nós fizemos esse compromisso juntos de viabilizarmos o talude do Pereira eu tenho presenciado inúmeros acidentes e acredito que ele também tenha mandado isso para você nos últimos dias tatar periquitante a situação do Pereira nós temos um problema grave porque o Pereira é um distrito que tem uma população grande maior do que muitas cidades mas que mais do que isso tem um tráfego de carros carretas vans e ônibus que nenhuma outra região de Minas Gerais tem porque lá está o berço da mineração então se eu sair do Pereira hoje e percorrer nos horários de pico 5, 6 quilômetros eu gasto mais de hora e se nós não traçarmos uma prioridade sobretudo que diz respeito à segurança dos nossos trechos ali no Pereira que liga Ouro Preto e que liga Santa Barra nós vamos trazer notícias tristes quase que semanalmente de acidentes em nosso Pereira em nossa região do Pereira para finalizar Rodrigo e passar a palavra para o deputado Adriano eu falei na CINFRA que eu sou e falei agora há pouco na Rádio Tatiaia eu não sou contra privatização eu não sou contra progresso não gente eu não sou então eu sou a favor de privatizar de buscar gerar emprego renda de fazer concessões quando é necessário de buscar investimento privado quando necessário for não sou contra nada disso nunca fui mas é importante que nós possamos não botarmos toda essa discussão numa simplificação de pauta porque cada caso tem a sua realidade eu sou a favor da privatização mas sou contra algumas privatizações que nós estamos vendo onde o pedágio vai chegar antes da infraestrutura isso não pode ocorrer e a nossa realidade de pedágio em Minas Gerais é uma realidade muito triste porque nós estamos pagando alguns pedágios em Minas Gerais onde a estrada é péssima porque pagar pedágio não é ruim desde que a estrada seja de fato conservada mas pagar pedágio de estrada que não foi duplicada que não é conservada que não foi feito os investimentos é muito grave eu falo isso fazendo um paralelo aqui no setor de obras é mais ou menos quando o cara vai fazer um prédio Rodrigo e fala assim não a gente vai dar como contrapartida para a prefeitura as benfeitorias numa praça aqui numa outra situação ali mas ele faz o prédio e depois as benfeitorias não vêm o prédio está feito ninguém vai derrubar o prédio você concretiza um processo de leilão reverter é muito difícil quase que é impossível mas conhecemos a justiça ela vai dar ganho de causa a questão do arcabouço jurídico agora nós temos que lutar para que esses leilões sejam melhores discutidos e nós temos que tratar cada caso com a especificidade a especificidade de cada região e de cada caso eu digo isso Rodrigo porque eu tenho visto que nós estamos num trabalho aí já final para lançarmos o leilão do pedágio que diz respeito a nossa região dos inconfidentes e eu tenho me posicionado contra esse leilão já há bastante tempo e não é de forma longe de mim quem me conhece sabe que eu não sou dadá oportunizo eu tenho me posicionado contra porque eu entendo que se nós temos uma região que houve o maior dano ambiental do mundo nessa região que houve uma tragédia que assolou as vidas de todos os mineiros mas em especial do marianense e da região dos inconfidentes e do vale do piranga da região do rio doce veja bem se nós temos esse acordo que está se falando aí há algum tempo de 60, 80, 100 bi Adriano já participou muito bem disso porque o Rio Casca foi é município que pertence ao fórum veja bem se nós temos todo esse acordo já em fase final de negociação se nós temos condição de pegar uma parte desse dinheiro e fazer as duplicações necessárias que liga a nossa região até o anel de Ponte Nova tentando colocar neste acordo os recursos necessários penso eu que o próprio setor da mineração Rodrigo é a favor porque se hoje nós estamos debatendo duplicação e pedágio na região é porque nossas estradas estão abalhotadas de caminhão de minério e eu não sou contra que eles estejam lá não porque minério traz emprego traz receita traz avanço eu não sou contra não eu sou da região eu tenho responsabilidade com o futuro da nossa região mas se tem essa discussão se tem um valor a ser pago que é alto poxa Brumadinho quando teve o rompimento da barragem o governador botou a mão no peito falou que ia botar milhões e milhões no anel de Belo Horizonte ninguém nunca me mostrou uma correlação direta do anel de BH com o Brumadinho e esse dinheiro ficou carimbado para o anel de Belo Horizonte e eu acho que ele está certo ele buscou trazer progresso e solucionar um problema grave de Minas Gerais que é o anel de BH agora por que não nesse momento que nós estamos negociando o acordo de Mariana que se fala em 100 bi por que não nesse momento nós não façamos um pacto com os prefeitos da região com o Ministério Público com os juízes com o Fórum com todos os entes envolvidos e com esta casa que pode regulamentar esse acordo como regulamentamos de Brumadinho lembro-me bem que falava-se que o acordo de Brumadinho não chegaria a essa casa mas nós mudamos tudo não era antes dando condições de levarmos recursos efetivos para todos os municípios de Minas Gerais às vezes não é muito bem falado isso mas foi essa casa que peitou naquele momento foi a força da coletividade e acho que nós poderíamos usar neste momento esta discussão que está tão avançada para trazermos uma vantagem para a nossa região ou uma ferramenta de progresso para a nossa região sem mais uma vez penalizar duplamente o cidadão marianense o cidadão atingido de forma direta e indireta com o rompimento da barragem de Mariana porque quando a gente fala em pedágio para a nossa região Adriano nós estamos pedagianos não é só quem vem até Belo Horizonte não nós estamos pedagianos é a saúde da nossa região é a educação da nossa região que inúmeras vãs vêm para Belo Horizonte nós estamos pedagianos é a inflação da cesta básica porque na nossa região que tem abundância em minério não tem agronegócio nós temos que vir aqui no Ceasa fazer compra para abastecer o supermercado da nossa região então nós estamos pedagianos diretamente o cidadão que aqui precisa da sua estrada para trafegar mas até aquele que não a precisa de forma recorrente então fica aqui mais uma vez meu querido amigo Rodrigo o meu manifesto de que a gente possa ter bom senso nesse momento e levar essa alternativa ao governador eu já tenho buscado fazê-lo de forma pública em inúmeras oportunidades e que seja também Adriano uma alternativa não só deste deputado eu não tenho a vaidade de ser o causador de solução alguma individualmente eu acho que o parlamento tem uma das coisas que são maravilhosas que é coletividade é você poder fazer isso somando forças então que a gente possa a soma dos deputados ter essa pauta como uma pauta de bom senso e de prioridade para a construção desse acordo que passará pela assembleia eu não tenho a menor dúvida disso passo a palavra para o meu querido amigo deputado estadual Adriano Alvarenga para suas considerações em seguida passaremos a palavra para o nosso diretor geral do DR Rodrigo Alvarez uma boa tarde a todos e a todas cumprimento de forma muito especial nosso presidente dessa comissão amigo deputado estadual Tiago Cota está fazendo um brilhante trabalho ao lado da Maria Clara do Gustavo do Charles e ao lado de todos os servidores tem grande participação o nosso chefe está querendo dar um pouquinho no banheiro pode, pode ir lá ele fica mais concentrado pode ir lá, pode ir lá da hora desculpa desculpa eu ver Adriano mas eu tinha comentado que estava o senhor manda meu chefe está doido o senhor é o nosso prefeito da LMG eu vou aproveitar um momento por uma questão fisiológica e vou suspender por três minutinhos essa audiência um abraço gente também o nosso primeiro secretário Antônio Gazaranzas grande amigo faz um excelente trabalho junto a todos os nossos parlamentares na nossa Assembleia Legislativa quero cumprimentar e agradecer ao nosso diretor-geral DR doutor Rodrigo Travares que há três semanas atrás fizemos percorremos todas as nossas MG's da nossa região vendo o tanto que a nossa região está precisando de um acolhimento de ser resolvido todas as nossas demandas que como eu sempre falo as MG's e as BR's são a cereja do burro da nossa sociedade não existe não existe uma sociedade justa uma sociedade igualitária sem que as nossas MG's não tenha segurança não dá tranquilidade para as pessoas levar as suas mercadorias na saúde na educação enfim tudo que se fala de desenvolvimento de questão de segurança está envolvido as nossas MG's as nossas BR-262 então eu peço Rodrigo você com certeza com a sua seriedade seriedade de todo o nosso DR seriedade do nosso governador Romeu Zima que não é uma situação que estão vendo agora Minas Gerais passou por um momento muito difícil durante a gestão do governador Fernando Metel onde deixou de fato as nossas MG's sem nenhum investimento e entregou o estado de Minas Gerais quebrado e hoje nós passamos por esses quatro anos de reconstrução de realinhamento das contas públicas de realinhamento do pagamento dos servidores públicos e agora estão na hora de investir de fato nas nossas estradas mineiras eu peço que todos os ofícios que a gente demandou para o DR que sejam entendidos de uma forma efetiva de uma forma que com certeza quem irá ganhar é a nossa população mineira e quero aqui destacar que é o recapeamento e o melhoramento da nossa MG 329 que estende de Ponte Nova a Bom Jesus do Galho esse trecho está precisando sim de manutenções desde as manutenções primárias às secundárias e tenho certeza que vocês vão olhar com muita atenção e vão dar essa resposta imediata para a nossa população tive há pouco tempo em Bom Jesus do Galho e em Acoco Novo e passei naquele trecho onde está onde é estrada de terra até hoje e tenho certeza que vocês vão pavimentar esse trecho e eu ouvi porque o político ele tem que ouvir quem? a população eu ouvi o tanto que a população tanto de Corgo Novo e tanto de Bom Jesus do Galho espera essa pavimentação asfáltica que liga os dois municípios e liga também os municípios da nossa BR 116 então são obras importantes são obras que tem que ser feitas imediatamente tenho certeza que vocês irão dar a atenção necessária a alça do anel rodoviário de Ponte Nova como amigo deputado estadual Tiago Cota mencionou muito bem é uma luta muito longa de todos nós por isso daquela região que começou há anos e tenho certeza que tivemos uma grata satisfação de ano passado de estar levando essa demanda e incluir os 40 projetos que foram licitados então tenho certeza que a alça do anel rodoviário através do nosso trabalho em conjunto com a deputada Tiago Cota em conjunto com todos os deputados que são votados na nossa região vai ser uma realidade de fato uma realidade que vai ser cumprida que vai ser feita com toda a atenção que a nossa região com o contorno de Ponte Nova precisa e merece tivemos também na Ponte Preta que liga o distrito da usina Retipoca a Santo Antônio do Grama e lá vimos de perto Rodrigo o tanto que precisamos da substituição daquela ponte ali já foram perdidas várias vidas ali temos uma usina que na safra como está no momento da safra é um movimento muito grande e devido a esse movimento gera risco de vida para a nossa população diariamente então a substituição da cidade da Ponte Preta é uma coisa que temos que fazer imediatamente não podemos mais ver as pessoas ali do contorno perder suas vidas perder os seus parentes e trazer com certeza um desconforto muito grande para todos não posso deixar também de falar do nosso trecho de Raul Soares mais a Caputira que precisa de uma atenção muito especial de oratórios a Amparo do Serra que precisa também de uma atenção muito especial de todos vocês enfim a nossa região como o Tiago falou está muito desamparada e muito desassistida e eu acredito muito Rodrigo você que já teve a grata oportunidade de morar em Ponte Nova de conhecer a nossa região de fato de saber da realidade de cada município que está ali no nosso Vale do Ipiranga no Vale do Rio Doce na Zona da Mata e sabe que é uma região que contribuiu muito para o desenvolvimento de Minas Gerais e ela agora está precisando que ela seja paga e ela vai ser paga como? É com investimento é com atenção do Estado é com um DR efetivo é com um DR que esteja presente como vocês estão agora todas as demandas que levamos da MG329 que precisava de ser atendida imediatamente com toda com toda a atenção que é merecida vocês atenderam vocês resolveram as situações então todos os ofícios que a gente pediu através do nosso mandato tenho certeza que também através do mandato do deputado Chacota de todos os deputados que ali se encontram nós precisamos e merecemos essa contribuição que o Estado de Minas Gerais deve para a nossa região e a gente paga é com trabalho com dedicação e considerando as pessoas que ali se residem no mais muito obrigado pela oportunidade nosso presidente Chacota obrigado ao nosso diretor geral do DR pela presença nessa casa e quero de antemão te acobrar o requerimento que fiz da audiência pública é a gente trazer também o DENIT aqui nessa casa porque a nossa BR 381 e a BR 262 infelizmente está jogada assim as traças infelizmente está literalmente abandonada e da forma que ela se encontra asfalto pessoal igual roupa velha não dá remendo mais asfalto ficou no Estado que não adianta ficar tampando buraco ficar enganando as pessoas ou é faz 100% a recapeamento ou então não faz nada porque se não acaba julgando dinheiro público fora e não resolver na vida de ninguém no mais muito obrigado que Deus abençoe a todos vocês e desejo sucesso nessa audiência pública tenho certeza que irá trazer grandes resultados para todas as regiões mineiras obrigado deputado Adriano Alvarenga e agradeço também pelas palavras generosas e passo a palavra para o nosso querido amigo Rodrigo para que ele possa fazer as suas considerações e se precisar de algum de algum apoio Rodrigo nós estamos aqui a equipe toda técnica da comissão para poder lhe auxiliar aí tá meu amigo boa tarde boa tarde a todos queria em nome do presidente do amigo deputado Tiago Cota agradecer Tiago pelo convite pra mim é muito honroso estar aqui hoje representando o DR casa que eu estou trabalhando há quase dois anos como diretor desde agosto e que tive meu pai como funcionário do DR por mais de 35 anos então me sinto da casa e pra mim é uma satisfação imensa vir aqui prestar conta ouvir dialogar pra gente poder chegar a consensos e avançar na questão rodoviária e de infraestrutura do nosso estado queria antes de mais nada fazer uma colocação no começo da sua fala ainda no começo da audiência você falou sobre a forma republicana com que o DR atende todo mundo e isso realmente é um orgulho pra gente é um orgulho a gente ter uma equipe como a que está aqui embaixo com pessoas que passaram por diversos governos por diversos partidos e sempre de forma muito republicana atendeu todo mundo o DR a gente espera que seja um órgão de estado um órgão que atenda o estado e atenda sobretudo as pessoas o cidadão e é assim que a gente atua e é assim que a gente pretende continuar atuando lá à frente do DR ouvindo a todos e tentando resolver os problemas de forma técnica sempre baseando na técnica pra poder chegar às prioridades que a gente tem que ter eu fiz uma apresentação breve que eu queria apresentar só pra gente poder primeiro contextualizar onde é que a gente está por que a gente chegou nesse estado e qual que é o caminho que a gente pretende traçar fiz poucos slides só pra gente poder fiz aqui também inúmeras anotações que depois eu espero não me perder nelas aqui pra gente poder dar alguns retornos mais imediatos outros a gente vai pedir um prazo pra poder responder todo mundo mas se puder passar aí o primeiro esse mapa a primeira vez que eu vi essa tabela esse gráfico a primeira vez que eu vi ela me impressionou muito porque ele ele demonstra exatamente porque que a gente chegou a um estado hoje em 2023 com cerca de 5 mil quilômetros de rodovia em péssimo estado é um número gritante que salta aos olhos que demonstra até um pouco do nosso desafio à frente do DR por isso que tem gente tem tanta hoje isso até me incomoda muito mas eu prefiro falar não do que ficar enrolando mas hoje o que eu mais falo lá no DR não a gente fala sempre de forma muito sincera e segura porque a gente não vai conseguir resolver 5 mil quilômetros de estrada do dia para a noite e esse número não começou ontem esse número foi uma construção que o estado teve por decidir não priorizar o investimento em infraestrutura em estradas então a gente pega ali o começo do gráfico e se a gente fizer o recorte desde 2013 ele não muda muito a gente tinha em 2015 que é o primeiro recorte ali uma condição de malha com 70% boa cerca de 30% regular e 10% em mau estado com investimento médio de recuperação e de manutenção rodoviária a época lá cerca de 500 milhões de reais que é pouquíssimo dada a nossa extensão da nossa malha então desde 2015 que não se investe desde 2013 que não se investe e esse recurso para recuperação e manutenção ele ainda continua caindo ao longo dos anos chegando a 280 300 milhões nos anos de 2019 2020 e até o número desse gráfico esse gráfico ele é atualizado semestralmente com as nossas 40 coordenadorias que vão a campo avaliar a cada estrada a cada quilômetro de estrada para poder fazer essa análise e nos repassar e você vê que ali em 2022 o mais grave do gráfico é que a nossa malha em estado regular pela primeira vez na história ultrapassa a malha em condição boa e a curva vermelha que é a curva ruim ela não para de aumentar desde 2013 então esse que é a gravidade do gráfico então assim a gente não chegou ao estado que a gente está hoje ontem isso foi uma construção de 10 anos sem investimento em infraestrutura em rodovias se fazendo um paralelo rápido aqui se a gente tem 22 mil quilômetros de estrada pavimentada hoje o custo que a gente tem para pavimentar um quilômetro de estrada é de cerca de 2 milhões e a gente tem um ativo de cerca de 50 bilhões e quando você tem um apartamento que custa um milhão você tem que tirar um pouco todo mês para você poder manter seu apartamento senão daqui 10 anos o apartamento vai acabar não tem condição do apartamento ficar 10 anos sem receber uma mão de tinta trocar algumas coisas que eventualmente precisem foi o que aconteceu com nossas estradas então o nosso ativo que é de 50 bilhões foi só deteriorando só acabando nesse tempo todo a boa a notícia que a gente espera que vai reverter isso é que a partir do ano passado com o lançamento do Provias a gente conseguiu inicialmente pelo menos paralisar essa curva vermelha e a curva amarela você vê que já tem uma sensível a curva vermelha abaixa um pouco amarela abaixa e a gente retoma em 2023 com estradas em boas condições um pouco superiores a 2023 regular e ruim um pouco inferiores a de 2022 com relação a 2023 isso porque ano passado a gente voltou a investir a gente investiu ano passado cerca de 900 milhões de reais que ainda é baixo mas já foi o suficiente para a gente pelo menos estancar a sangria esse ano 2023 a gente espera investir em cerca de um bilhão de reais e a gente fazer e se a gente fizer esse estudo futuro lógico e a gente se a gente investir esse cerca de um bi por ano a gente vai chegar em 2025 em 2026 no final do governo Zema numa situação um pouco pior do que a gente encontrou mas numa situação bem melhor do que está hoje então isso quer dizer também que a gente tem que aumentar além de um bilhão por ano de investimento para a gente poder conseguir retomar o que a gente teve lá atrás em 2012 2011 2010 esse é o principal essa é a primeira mensagem que a gente tem que dar que a gente tem que arrumar fonte de financiamento para as nossas estradas nós temos que arrumar fonte de financiamento permanente para a infraestrutura esse trabalho não adianta toda a recuperação que a gente está fazendo agora daqui cinco anos ela vai precisar de outra recuperação então assim o investimento tem que ser constante tem que ser perene não pode ser um investimento só para agora fora isso a gente tem cinco mil quilômetros de estradas não pavimentadas que por elas serem estaduais é porque em algum momento viu-se que ela tem uma importância social e econômica muito grande ela não virou uma estrada estadual não pavimentada à toa porque ela é importante para poder compor a nossa malha rodoviária e aí nós estamos falando de mais 10, 12 bi só para poder pavimentar essas estradas estaduais fora as municipais que futuramente poderão ser incorporadas a nossa malha também por terem hoje uma importância econômica ou social para as cidades então deputado nem com o acordo da Vale nós vamos conseguir resolver todo o problema de infraestrutura que temos a primeira coisa que a gente tem que ter é buscar a fonte de financiamento permanente para que a gente possa ter um planejamento perene para ano a ano e resolvendo esses problemas acho que a única forma da gente poder chegar no futuro a gente conseguir ir resolvendo e tendo esse problema de infraestrutura resolvido agora eu vou começar aqui com as minhas as minhas minhas anotações vou começar com alguns temas que são mais genéricos que foram falados assim por todos primeiro deputada Maria Clara e deputado Tiago principalmente eu até queria pedir desculpa mas o tema de concessão ele não é um tema do DR então é um tema que eu não posso aqui fazer julgamento de mérito e comentar porque não é um tema que envolve a minha pasta então não acho não acho adequado eu entrar na discussão sobre os temas que envolvam a concessão o que cabe ao DR quando se fala em concessão é a fiscalização do que está sendo feito através dos contratos de supervisão que temos e aí deputado a senhora tem o questionamento lá com relação a qualidade do micro revestimento em perdiz nós vamos pedir a nossa equipe para avaliar para saber o que está acontecendo se realmente há algum tipo de defeito ou má qualidade mas adiantando que realmente o que está previsto em contrato e aí eu não posso julgar se isso é certo ou se é errado é só o micro revestimento que é uma camada muito fina de asfalto nos primeiros dois anos em toda a extensão da concessão sul lote 1 sul e lote 2 do triângulo então mas isso a gente pode isso a gente pode avaliar e depois responder a senhora com mais precisão a gente foi citado aqui também requerimento sem resposta deputado isso realmente foi um um defeito que eu encontrei quando assumi o DR em agosto do ano passado mas que foi corrigido hoje todos os nossos requerimentos todos os requerimentos de parlamentares de comissão tem sido respondidos pontualmente a gente tinha um gargalo lá muito grande e até para poder não conseguir atender eu fiz a linha de corte a partir de agosto do ano passado e aí desde então a gente tem atendido e respondido os requerimentos com frequência e pontualidade então isso é um tema que a gente corrigiu mas que realmente tínhamos esse problema sim mas foi corrigido o problema de balanças deputado Arante é um problema muito sério que a gente tem enfrentado um desgaste muito grande até conversei ontem com o diretor de área eu acho que talvez fora estrada em má condição é o tema mais sensível que temos hoje a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso quem faz a ferição das balanças não é o DR e nem deveria ser tem que ser um ente terceiro que no caso é o IPEM aqui no estado ou às vezes o Inmetro eu confio muito no trabalho do IPEM e pedir a gente quer fazer agora uma sessão pública de oferição mesmo até para poder esclarecer todas essas dúvidas tiveram mudanças legislativas no passado recente que acaba por dificultar um pouco esse controle a balança ela tem uma precisão de 10% o governo o presidente Bolsonaro até ampliou esse limite para 12,5% então é um tema que a gente tem que fazer uma discussão pública para poder demonstrar para a população o que está acontecendo por que está acontecendo como isso é feito para a gente poder de forma muito transparente e séria demonstrar por que por que que é feito dessa forma mas eu acho que as balanças são importantes e a gente queria deixar registrado também não adianta a gente investir bilhões de reais em rodovias se a gente não consegue manter o controle de peso adequado de quem trafega nas estradas a questão de radares também eu não vou entrar em individuais o senhor falou de guaxupé eu vou pedir prioridade realmente a gente está com um atraso de cronograma na instalação que a gente tem tentado junto as empresas atualizar esse cronograma mas a gente tem em contrato ativo e temos instalado aí todos os radares né podia passar mais um slide aí a gente pela primeira vez a gente começou pela primeira não mas a gente começou agora a estruturar programas mais amplos para o DR e pela primeira vez a gente conseguiu rubricas específicas para cada programa desse a gente tem um problema lá hoje sério com relação aos nossos contratos de manutenção porque os contratos foram ficando antigos são contratos ainda que já estão vencendo agora o sexto ano deles então contratos que foram feitos quando a gente tinha uma situação de malha muito melhor do que a gente tem hoje e que atendia a demanda da época hoje a gente precisa de contratos de manutenção mais robustos então a gente tem feito um novo contrato de manutenção vamos licitar das nossas 40 regionais sete contratos já no novo modelo um modelo bem mais robusto que permitirá fazer deputado resolver problemas como o senhor disse aqui da entrada de Antônio Dias dentro do contrato não precisaríamos nem de fazer um projeto e licitar essa obra só que hoje a gente não tem esses contratos então isso é um problema mas um problema um gargalo que está sendo resolvido então a gente vai fazer primeiro um piloto com sete regionais e vamos aí gradualmente estendendo esse novo modelo de contrato de manutenção em todas as regionais a gente espera que a gente faça isso no futuro aí sim a gente vai conseguir pelo menos ter uma manutenção essa do dia a dia corriqueira de tapa-buraco de roçada limpeza de bueiro sinalização essa parte toda a gente vai conseguir fazer de uma forma bem mais adequada adequando as necessidades maiores que a gente tem hoje então isso é um problema que a gente tem resolvido fora isso o Provias que eu falei que é o programa específico de pavimentação recuperação de rodovias a gente espera mais aporte de recursos para a gente poder aumentar um pouco a gente foi citado aqui por diversos vocês também problemas de pontes a gente tem um passivo tudo foi gerando passivo no DR a gente tem um passivo de mais de 200 obras de artes hoje com algum tipo de problema e a gente nunca conseguiu tratar isso de forma coletiva então a gente está criando um programa só para poder tratar a obra de arte especial o primeiro a gente conseguiu uma rúbrica orçamentária pela primeira vez para poder tratar isso ainda é pouco mas já tem uma rúbrica vamos agora avançar na parte de projetos para poder levantar e fazer todos esses projetos para que no ano que vem a gente comece definitivamente dando fim a esse passivo que é muito sério estamos criando um programa de segurança viária para poder melhorar de forma sistemática a questão de segurança viária que também é uma preocupação muito grande nossa rodovias bem sinalizadas evitam mortes a gente não tem nenhuma dúvida que segurança viária é um tema prioritário também conseguimos orçamento pequeno ainda cerca de 10 milhões para começar o programa esse ano vamos começar pela MG10 a estrada que liga aqui até o aeroporto de Confins para fazer até um programa piloto para depois levar isso para outras estradas e o último ali eu estou sem óculos para faixas é um programa para a gente poder cuidar das nossas faixas de domínio também a gente está passando no momento por uma reestruturação a gente ganhou a gente a FIENG nos apoiou numa consultoria para poder rever processo rever modelos e a gente o estudo já foi entregue a gente está agora no momento de estruturação do que foi projetado passa para a próxima esse vai ser o novo organograma do DR diretoria com as assessorias todas fizemos algumas adaptações acabamos com a diretoria de projeto a diretoria de projeto foi incorporada as diretorias de construção e manutenção isso para poder dar uma uma agilidade nos processos todos os processos ficam dentro da mesma diretoria e aí no lugar da diretoria de projeto criamos uma diretoria de planejamento pode passar por fim o provias a gente já teve 122 empreendimentos viabilizados que já estão concluídos ou estão em execução esse número ele está desatualizado porque a gente teve ordem de início de diversas obras agora no mês de maio no mês de junho então nós estamos atualmente com 2.100 km de estradas que já foram recuperadas ou estão em recuperação nós estamos atualmente com 53 empreendimentos em execução e o Conserva Pro eu falei lá que seria o sete de manutenção pode passar aí por fim até para poder demonstrar de forma muito espacial isso tudo é o que foi feito ou o que está sendo feito agora você vê que a gente tem obra em todas as partes do estado não teve região privilegiada a gente conseguiu atender de forma geográfica todas as áreas do estado eu tenho hoje um problema para atender individualmente os problemas de recuperação porque para poder executar esse ano eu tive que usar o que eu tinha de projeto pronto do que foi feito o ano passado e eu assumi o DR em agosto do ano passado então agora a gente está na fase de planejar o que vai ser feito em 2024 o que foi feito em 2023 eu não consigo acrescentar mais nada mesmo que tenha prioridade 2023 eu estou usando o que eu tenho de projeto de 2022 e para 2024 a gente também hoje tem um sistema de consultoria que foi contratado no ano passado que está fazendo um mapeamento de toda a nossa malha que vai nos entregar de forma detalhada quais são os maiores gargalos quais são as piores estradas que temos para poder a partir daí definir as prioridades de investimento com o que a gente tem de pior fazendo esse escalonamento então hoje a gente já tem já está em execução isso esse estudo vai ser entregue agora em julho para a gente poder definir quais são as prioridades de investimento para os próximos anos esses são esses são esse são um recorte dos trechos que ainda estão sendo licitados ou que o edital já está publicado ou que a gente vai publicar ao longo do mês de junho e de julho também se olha o recorte espacial tem uma obra também em todas as regiões do estado sem sem privilegiar nenhuma uma ou outra região agora eu queria passar aqui rapidamente as demandas individuais começando pela nossa deputada Maria Clara Marra pega o papel dela aqui não seu papel é e aí deputada as suas notícias são um pouco ruins nós temos muito pouco projeto do que foi pedido da senhora a gente vai focar lá na região na MG 188 já lançamos o edital de licitação de Paracatu a Guarda-Mor nós temos projeto pronto de Coromandel a Patrocínio e de Coromandel a Guarda-Mor pelo menos mais um desses dois trechos a gente espera poder incluir no pacote de obras desse ano os dois nós não vamos conseguir esse trecho da 230 do município de Serra do Salitre a gente também tem o projeto dele pronto mas é uma obra que provavelmente faremos no ano que vem por falta de recurso mesmo mas é uma obra que para o ano que vem até por ter projeto já pronto a gente tem muita expectativa de poder fazê-la aqui tem temas aqui que são das concessões e agora vamos colocar analisando tecnicamente para ver a qualidade da malha colocar em discussão as outras rodovias que a senhora solicitou 730 738 747 eu acho que são as principais aqui acho que a região da senhora até por causa da concessão vai ter um alívio grande agora no próximo período chuvoso porque só da estrada diminuir a quantidade de buracos com relação ao período chuvoso que estava em estado crítico tive a oportunidade de ir lá algumas vezes do final do ano passado para cá eu acho que agora a gente vai conseguir pelo menos passar um período chuvoso mais ameno um dos contratos deste de manutenção mais robustos na verdade dois serão feitos lá na região um em Uberaba o outro em Araxá então também a gente espera que a resposta aos problemas que vierem sejam mais rápidos dessa vez então eu espero que a gente consiga passar agora um período chuvoso mais tranquilo e para o ano que vem vamos voltar a investir bastante lá queria passar aqui para as demandas do excelentíssimo deputado Celinho Sintrocel é só em função do cargo deputado com relação a estrada parque o nosso compromisso agora até na segunda quinzena de junho da ordem de início da obra então vai ser uma obra que a gente vai poder dar ordem de início agora realmente ela está contratada tem recurso e estamos em fase final lá junto à empresa de poder dar ordem de início para eles começarem a obra ainda na segunda quinzena de junho contorno de Timóteo nossa equipe técnica teve há duas semanas atrás lá junto com os técnicos do parque estadual do Rio Doce junto com os representantes do município para avaliar as opções de traçado e junto com a empresa que já está contratada para poder fazer o projeto então eles estão terminando de conversar e negociar para poder ver o melhor traçado e aí sim a empresa vai começar os estudos do projeto executivo que a gente espera que fique pronto dentro do prazo contratual que é de 12 meses então a gente espera que ano que vem a gente tenha esse projeto pronto e que a gente possa fazer essa obra que é fundamental para a região do Vale do Aço e para fazer a ligação entre a 262 e a BR381 de forma alternativa a gente sabe que essa estrada vai ser muito demandada por causa da pavimentação da estrada São José do Goiabau a estrada que a gente está terminando agora então a gente a gente entende a importância do contorno e esperamos que possamos fazê-los o senhor citou diversos pontos críticos e realmente como eu disse anteriormente a gente tem um passivo hoje enorme de ponto crítico de erosão rompimento de bueiro de talude que desceu isso em todo o estado o deputado Arantes aqui sabe bem lá próximo da região dele nós temos um problema lá de da famosa Serra de Jacutinga né deputado de Capetinga desculpa e na divisa de Franca então isso é um problema muito sério que a gente está atacando a sua região a gente está fazendo também algo pioneiro lá a gente fez uma licitação para poder atacar esses pontos críticos em três regionais quais sejam Coronel Fabriciano Ponte Nova e Maio Mirim está em fase final de homologação da licitação a gente espera ter contrato com essas empresas ainda no mês de junho para que em julho a gente consiga começar a fazer obra então são contratos que giram aí em torno de 25 a 30 milhões por regional só para poder atacar os pontos críticos e por que a gente não consegue fazer isso com o outro contrato o outro contrato de manutenção só para ter uma ideia gira em torno de 5 milhões de reais por ano para fazer tapa buraco sinalização e essas obras de rompimento que geraram esse passivo todas tem valores mais impressivos que precisariam de licitar individualmente cada obra então para não ter que licitar individualmente cada obra a gente optou por fazer um modelo de juntar os maiores passivos de cada regional e podê-los atacar todos juntos então eu anotei aqui todas as demandas do senhor e vamos pedir priorização para a empresa quando ela começar os trabalhos em julho para poder atacar todos mas a gente espera que com esses contratos a gente resolva esse passivo de pontos críticos nessas três regionais que falei e agora já estamos estudando fazer licitação para mais quatro regionais que seriam o Bar Juiz de Fora Barbacena e a regional de Belo Horizonte e a gente teria sete regionais atendidas com esses contratos exclusivos de eliminação de pontos críticos e de passivos que foram ficando cinco, seis anos de chuvas passadas então a gente espera resolver isso deputado sobre Antônio Dias eu já tive a oportunidade de falar com o senhor realmente não está no nosso planejamento de poder fazer esse ano mas vou pedir um técnico para ir lá ver o que a gente pode fazer ou dentro do contrato de manutenção não seria tapa-buraco seria algum serviço que pudesse pelo menos dar um conforto maior à população então isso eu deixo aqui o compromisso de a gente poder avaliar aí nas próximas semanas junto à nossa equipe técnica o que pode ser feito ainda esse ano para poder resolver essa situação é isso do senhor eu acho que é isso foram quatro pontos críticos que a gente espera resolver nesse contrato a MG 900 contou no Timóteo Estrada Parque deputado Arantes deputado queria começar aqui pela Estrada de Arcos Corumbá já tive a oportunidade de falar também tive reunião com a CSN há 15 dias atrás e ficou deliberado a gente já está em fase de projeto também vamos fazer algo lá pioneiro vamos fazer uma estrada que usa a expressão inglesa e o White Topping que seria uma estrada em concreto que acho que é a única forma que nós encontramos de ter uma estrada perene lá naquele trecho que hoje é o mais problemático de cerca de 7 ou 8 quilômetros que ligam as mineradoras até o começo da estrada de Arcos então a gente já está em fase de projeto discutindo com a mineradora um apoio que eles ficaram de nos dar para fazer uma parceria deles cederem pelo menos parte do material do cimento para que a gente possa licitar e aí o nosso prazo até que ficou pactuado na reunião é de termos o edital pronto até dia 15 de julho para poder licitar agora em julho essa obra e começá-la ainda esse ano Lagoa da Prata e Monte Santo de Minas realmente são dois casos emblemáticos que graças a Deus conseguimos resolver Lagoa da Prata a gente teve que licitar projeto fazer projeto depois licitar a obra mas a obra está em andamento a gente espera a conclusão dela ainda esse ano Monte Santo da mesma forma Pimenta Guapé conforme reunião lá com a secretária Luísa Barreto vamos tentar de toda forma priorizar para poder ainda esse ano ver se a gente consegue licitar o trecho todo e não só as pontes que a gente já tem o recurso assegurado as pontes como o senhor bem sabe e também não adianta a gente licitar correndo agora porque a própria o próprio Lago de Furnas não nos permitiria executar essa obra agora Ponte de Cordislândia reunir também com os prefeitos vereadores lideranças do agro lá de Machado e de toda a região ficou definido da gente fazer uma parceria em que a gente pudesse contar com o apoio do município dos produtores rurais com parte do recurso a gente já tem o projeto pronto custo da obra entre 9 e 10 milhões já está sendo detalhado o valor correto para a gente poder reunir novamente na semana que vem com todo mundo lá da região para a gente poder chegar a um valor e a nossa expectativa também seria de licitar e fazer essa obra e começar essa obra ainda esse ano Campo do Meio vamos pedir para poder fazer uma roçada e manutenção urgente e queria que já adiantando deputado Tiago e Adriano e aí para o Arantes também uma região duas regiões que a gente que acho que a gente tem que melhorar um pouco a condição da nossa malha exatamente a zona da mata e o sul de Minas sul, sudoeste Minas então a gente espera agora que no planejamento para 2024 a gente consiga avançar muito nessas duas regiões vamos fazer um esforço concentrado para poder ver se a gente consegue atender bastante essas duas regiões de 2024 realmente sabemos que tem muitos problemas às vezes mais do que outras e vamos fazer um esforço para poder de forma definitiva resolver vários problemas críticos e aí eu já entro aqui na pauta do senhor deputado Tiago valeu que é exatamente essa estrada de presidente Bernardo Spiranga e não só presidente Bernardo Spiranga até chegar próximo ali a conselheira Lafayette essa estrada toda precisa de um olhar melhor de um serviço mais bem feito e a gente espera poder fazer isso em 2024 presidente Bernardo Porto Firme a gente está em fase de licitação dos projetos então é um projeto que a gente vai deixar pronto abriu os Alto Rio Doce do Olhos do Turbo essa obra já chegou até a ser contratada o contrato dela está ativo eu te confesso que eu acho que o ideal no momento é a gente aguardar esses recursos e essas negociações sobre a cor da Vale e venda de estatais porque se tivermos recursos antes de fazer qualquer tipo de convênio com o município para passar para ele essa obra o ideal seria aproveitar o contrato que a gente tem então a gente já está no mês de junho a gente não conseguiria também começar essa obra e terminá-la esse ano eu acho que é melhor a gente esperar para poder ver se conseguimos recursos para poder colocar dentro do contrato que a gente já tem então a minha sugestão seria a gente aguardar um pouco para ver aí até porque querendo ou não Alto Rio Doce faz parte da bacia do Rio Doce e deveria ter prioridade de obras nessa região anel rodoviário de Ponte Nova e atendendo demanda do senhor e do deputado Adriano tive lá em Ponte Nova duas, três semanas atrás eu cresci em Ponte Nova sei da importância desse anel e é interessante que a primeira parte do anel foi meu pai que fez quando ele era coordenador regional lá de Ponte Nova e ele até brinca que ele fez aquilo ali na raça porque não tinha contrato então ele fez com a equipe própria do DR com as máquinas do DR que tinha e fez aquele anel lá no peito e na raça e a gente está em fase também final de licitação do projeto do anel acho que é um projeto que a gente tem muita chance de num futuro breve voltar a discutir até com os empresários locais lá a gente tem a Jatiboca que podemos fazer algum tipo de convênio para poder auxiliar financeiramente no projeto tem as empresas que serão beneficiadas lá que a gente pode fazer algum estudo de crédito otorgado de CMS para poder financiar parte da obra então eu acho que a gente concluindo o projeto tem que voltar a discussão para poder fazer essa obra sobre o Vander Leitoa meu amigo lá de Antônio Pereira da mesma forma que eu falei aqui com o deputado Celinho do contrato de pontos críticos lá da regional de coronel Fabriciano Ponte Nova também está sendo em fase final a licitação também do contrato de pontos críticos e um dos pontos prioritados é resolver esse de Antônio Pereira eu até falei com ele da última vez eu falei já está em licitação mas não dá notícia e não comemora não porque da última vez deu uma zibra danada vão esperar ter o contrato na hora que a empresa estiver mobilizando a gente dá a notícia para a gente não criar mais expectativa que já tem da comunidade eu tive a oportunidade de ir lá junto a ele ver o problema um problema também que se arrasta há vários anos que vamos ter uma solução se Deus quiser em breve e aí deputado o senhor falou sobre a estrada que liga Antônio Pereira e chega a Samarco acho que a gente tem que ter uma discussão mais profunda sobre essa estrada inclusive com as mineradoras da região acho que o senhor podia puxar essa pauta quando eu fui lá realmente assustador o tráfego de caminhões de minério e de agregados da mineração ali preciso urgentemente de termos um aumento de capacidade terceira faixa e acho que as mineradoras poderiam ser parceiras do estado nessas obras lá então eu fico à disposição para a gente avançar nessa discussão também e vamos tentar também de alguma forma deixar pelo menos o pré-projeto em estudo deputado Adriano Alvarenga a gente começou a obra de Bom Jesus do Galho a Caratinga o outro trecho seria Ponte Nova Bom Jesus do Galho vamos tentar também priorizá-la essa estrada Bom Jesus do Galho ao Córrego Novo o projeto está em licitação então a gente acredita que vamos ter esse projeto aí também pronto no final do ano que vem para depois buscar os recursos necessários para a obra Ponte Preta lá perto da Jetboca mantenho o compromisso de ainda no mês de junho a gente fazer a licitação dessa ponte e acredito que vamos ter obra e conclusão ainda esse ano Raul Soares Caputira e Oratórios Amparo do Serra te peço um prazo aí para poder é pavimentada? te peço um prazo para poder te responder de forma adequada sobre esses dois trechos eu acho que eu não estou esquecendo dos requerimentos aqui feitos ah, o requerimento atendendo aí ao pedido do deputado Charles que não pôde estar presente mas que leu a carta realmente é um problema também que já se arrasta há alguns anos lá na entrada de São Brás do Soaçuí que tem causado muito transtorno para a população daquele município e as últimas tratativas que tivemos com o prefeito o prefeito ficou de assumir o custo dessa obra inclusive com auxílio de emenda parlamentar do deputado nossa equipe de projetos já forneceu o projeto para o município estão chegando agora a um ajuste de custos para o município poder licitar e fazer essa obra então o tema também que já está sendo encaminhado por fim Catasaltas Alvinópolis que foi citado por Gustavo por Tiago também o projeto também está em fase final da licitação e vamos começar esse projeto em breve eu acho que de forma de forma geral é isso eu agradeço muito Tiago deixo aqui até a sugestão sempre que for convidado vou estar presente deixo até a sugestão de fazermos essa reunião de forma semestral para a gente poder fazer um balanço de tudo que tem sido feito de outras demandas que vierem mais urgentes para mim é sempre um prazer estar aqui vocês que representam tão bem o povo mineiro então queria externar é só o agradecimento mesmo pelo convite e me colocar sempre à disposição lá no DR nesse momento antes de concluirmos a audiência eu gostaria de perguntar aos nobres deputados nossos colegas que compõem esta audiência se há alguma consideração a ser feita deputado Celinho eu quero sim presidente fazer uma consideração final dessa reunião que essa audiência primeiro agradecer o doutor Rodrigo pela atenção as nossas manifestações do doutor Rodrigo sei da preocupação do senhor e sei da dificuldade mas é bom registrar que os dados apresentados pelo DR sobre as rodovias do nosso estado de Minas Gerais mostra o abandono da manutenção dos investimentos necessários nas rodovias há mais de 13 anos com poucos investimentos isso a gente fica lamentando porque quem paga essa conta é a sociedade mas eu quero no final doutor Rodrigo fazer dois apelos ao senhor aqui primeiro apelo é o seguinte eu coloquei aí várias questões de necessidade de investimento dessas MG que está ali no contorno está na região metropolitana está no Vale do Aço está no colar metropolitano e é bom destacar aqui que o Vale do Aço tem um PIB tem um peso muito grande no PIB do estado no orçamento do estado nós temos ali três empresas âncoras Senibra Usiminas Aperan e que ajuda muito no orçamento do estado por isso eu acho que a gente deixa aqui mais uma vez o apelo para que a gente possa ter por parte da Secretaria de Infraestrutura do DR prioridades nesses investimentos que nós relatamos aqui em relação a cada uma das BR isso é muito importante e ao mesmo tempo quando o senhor disse a questão dos acordos da Vale no acordo da Vale com relação a tragédia de Mariana é bom ressaltar também que o Vale do Aço toda aquela região está ali no contexto da bacia do Rio Doce e ali a gente precisa ser reconhecido como Mariana como outras regiões estão então a gente deixa o nosso apelo eu acho que o senhor num primeiro momento demonstra a oportunidade de estar celebrando uma licitação de um contrato para manutenção dessas rodovias dos pontos críticos mas o que nós precisamos mesmo são investimentos definitivos então deixo aqui o nosso apelo por todas as rodovias que nós informamos e mais uma vez eu vou pedir sei que você tem esse compromisso mas a gente toda vez apresentando esses requerimentos esses ofícios a resposta para a gente é muito importante para a gente poder passar para a sociedade para dar resposta a cada cidadão a cada cidadã que manifesta com os nossos mandatos e essa questão da MG 320 que liga Jaguaraçu até Marlieria e a 381 peço atenção muito especial porque é muito grave a situação dela e a gente precisa encontrar uma resposta o mais rápido possível para essa MG então agradeço parabenizo o Tiago mais uma vez pela realização acho que o caminho é esse mesmo e é fazendo esse debate que a gente vai buscar cada dia mais melhorar as condições dos nossos pisos das nossas rodovias muito obrigado a todos obrigado deputado Celinho meu querido amigo Rodrigo antes dos agradecimentos eu gostaria de eu acho que você pontuou chegou numa conclusão que já solta os olhos para todos nós não adianta nós falarmos somente os recursos extra orçamentários que poderão vir com uma privatização de A ou de B que não é certa deputado Celinho ou que poderá vir com a cor da Vale que pode chegar hoje ou amanhã ou depois da manhã e que são importantes mas nós temos também que trabalhar algo mais profundo que possa nos garantir um orçamento mais razoável sobretudo no que diz respeito a manutenção e prevenção das nossas estradas com o secretário Pedro há duas semanas atrás eu o abordei no sentido de fazermos uma força-tarefa isso tem que partir do executivo mas nós podemos aqui também buscar dar a celeridade necessária de tentarmos criar como projeto de lei um fundo que cobre 0,0001% do setor minerário porque esse setor em Minas Gerais é um setor que impacta muito as nossas estradas e que na minha visão hoje por conta de toda a degradação das estradas sobretudo nas cidades mineradoras eles também têm sofrido na pele com essa dificuldade portanto não há bonzinho no setor produtivo de mineração mas há empresários que ao fazerem as suas contas sabem que também esse prejuízo não é mais só do poder público é um prejuízo de todos e eu acredito que nós estamos num momento muito propício para tentarmos juridicamente acharmos um denominador um projeto de lei que dê consistência para criarmos um imposto ou uma tributação sobre o faturamento dessas empresas no setor minerário e com a garantia de que esse valor será totalmente 100% dele voltado para um fundo vinculado ao DR e vinculado às manutenções das estradas quando eu falo isso no setor minerário para uma empresa A ou B eles falam Tiago nós queremos muito nós só temos medo é que esse dinheiro vai para o caixa único do estado e aí nós não estamos resolvendo o problema que é nosso que é da nossa região que é das cidades onde nós atuamos e que é o problema que você levantou de manutenção das estradas acho que se nós conseguimos criar um projeto de lei que regulamente que dê garantia de que esse dinheiro vai direto para o fundo A ou B nós vamos avançar muito nós não temos outro caminho na minha visão porque sem dinheiro nós não vamos conseguir criar essas manutenções preventivas e pelo que eu vejo daqui em diante no que se diz respeito às despesas do estado de Minas e de qualquer outro governo que a gente vê fora de Minas também a dificuldade é muito grande se nós não criarmos algo novo nesse sentido nós vamos estar brigando lá com a Secretaria de Fazenda e tudo mais e não vamos avançar fácil não queria só deputado por fim aqui para encerrar a gente já até tem esse fundo a gente tem o FUTRANS e eu poderia até passar por algum tipo de regulamentação o uso do FUTRANS então assim o fundo já até está criado e só para deixar também uma reflexão o Mato Grosso tinha um problema tem ainda um problema muito sério de infraestrutura e aqui longe de mim vou só parafrasear o que aconteceu lá lá eles juntaram todo o setor do agro que é o principal que é a principal atividade econômica do estado e junto com os produtores rurais pelo menos com boa parte deles criaram um tributo específico para o agro e hoje isso lá é 100% revertido em infraestrutura hoje o Mato Grosso tem entre 7 e 8 mil quilômetros de rodovias investe 4 bi por ano em infraestrutura enquanto nós com 27 mil quilômetros por ano estamos investindo um e lá metade desse recurso vem de uma taxação que foi criada específico para um setor para poder investir em infraestrutura então obviamente que não acho que tem a mesma pujância do agro para fazer o mesmo tipo de coisa que no agro mas com certeza a mineração poderia ser um caminho para a gente poder encontrar algo parecido para resolver de forma definitiva e como disse de forma perene o problema financeiro que é infraestrutura só lembrando que infraestrutura não é gasto investimento e a gente tem que investir mais em infraestrutura muito obrigado mais uma vez obrigado Rodrigo eu queria também agradecer a presença de toda a sua equipe e destacar o Mário assessor de comunicação a Raquel assessora do diretor do Rodrigo o Davidson diretor de manutenção e o Baeta que eu brinquei aqui Baeta não sei se você escutou falei que o Baeta é patrimônio do DR o DR tem isso você vai conversando com as pessoas ali de carreira é interessante que é tudo 30 anos 40 anos então acho que isso é muito bacana e o Estado deveria ter um olhar na busca de resgatar um pouquinho dessa valorização eu estou aqui não estou defendendo briga de sindicato de ninguém plenário por reajuste salarial não mas eu lembro-me bem que há 20 30 anos atrás as pessoas faziam de tudo ao se formar para buscar estudavam para buscar uma carreira no Estado e hoje você pode perguntar para os seus netos e filhos que não é a prioridade um, dois nem três deles então quando a nova geração não prioriza serviço público não prioriza educação não prioriza esse tipo de estrada a sociedade paga o preço eu não tenho a menor dúvida disso eu trabalhei quatro anos na Rural Minas como diretor técnico da Rural Minas e a minha maior dificuldade foi em 2010 excelente de 2010 a 2014 a minha maior dificuldade é que o engenheiro passava no concurso e passava o tempo todo possível dele do horário de serviço na hora que ele podia tomar um cafezinho ele estudava para um outro concurso ou ele buscava na iniciativa privada a carreira que ele sabia que não teria na iniciativa pública então os melhores estavam sendo cooptados pela iniciativa privada e quando eu era um menino lá no meu segundo grau e Mariana era o contrário os melhores iam para a área pública os melhores queriam carreira na área e no serviço público acho que essa visão a sociedade tinha que fazer uma reflexão muita gente reclama de serviço público e esquece que ao final do dia é esse serviço público que em grande escala e com muita qualidade poderá servir a sociedade de forma melhor porque por mais que a pessoa tenha muito dinheiro seja muito rica Célinho ela vai ter que passar pela estrada ela vai ter que passar pela estrada ela vai ter que ter uma sociedade um pouco menos desigual porque ela vai ter que conviver com os diferentes ninguém vive numa bolha e aí o serviço público regula muito isso e tem condição de melhorar muito e fazer com que a gente avance para uma civilização um pouco melhor para uma sociedade um pouco mais civilizada eu acho que é o que a gente busca nós estamos vendo dias muito ruins Rodrigo de briga de esquerda e direita onde a gente ataca a honra ataca a dignidade de A de B de C e isso me entristece muito eu não fui para a vida pública para isso eu sei que tem um pai prefeito a gente às vezes brinca que as coisas vão acontecendo e a gente acha que já viu de tudo e infelizmente do jeito que nós estamos vendo hoje a política nós não vimos é de nada ainda o pior está sempre por vir ontem o secretário de governo foi ofendido ele o pai a família toda um bate-boca dentro é o líder de governo dentro da assembleia mas há pouco tempo atrás um colega nosso lhe ofendeu pela sua posição partidária que é uma posição sua não é uma posição que tem que ser discutida em plenário de assembleia então essas coisas vão tirando o sabor de quem quer fazer as coisas darem certo então eu fico muito satisfeito de vê-lo jovem que podia trilhar iniciativa privada que podia trilhar outros caminhos estar aqui hoje não se eximindo das cobranças respondendo buscando soluções porque amanhã quando você não estará quando você não estiver mais com a caneta de diretor-geral você terá o orgulho de que fez o máximo possível para a sociedade a qual você pertence a sua família pertence eu acho que isso é o desejo não só de quem exerce mandato mas de quem exerce sobretudo o sentimento de servir ao público servir ao outro então parabenizá-lo parabenizar toda a equipe e me pôr também à disposição para que a gente possa construir dias melhores não só na pauta dessa comissão mas nas pautas que chegarem até nós enquanto mandatário cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares do nosso convidado e de toda a sua equipe do DR o Rodrigo e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavada toda a ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.